Se eu for comer, quando estiver falando aqui, deixa eu caber um pouquinho pra trás. Tranquilo, entendeu? Esse saco é o meu também. Ah, não, não. Só não fala. Figerante. Só não fala o nome. Na hora que estiver gravando. Ação. Tá valendo? É isso aí. Fala, galera. Fala na sombra, amigo, pessoal. Aí, vou falar uma parada pra vocês. Eu sei que a galera tá na expectativa aí. Você que tá acompanhando essa live aqui agora, não tem. Eu botei na capa aí, meio que um suspense, né? Um programa novo que a gente tá iniciando aqui no canal. Vou falar melhor pra vocês aqui. Vocês já vão saber do que eu tô falando. Só que os bastidores, cara, é o melhor. Então é o seguinte. Pra você que tá na expectativa, eu já via divulgando aqui pra vocês no canal o podcast. Pra quem não sabe como funciona o podcast. Na verdade, o podcast original é em áudio, né? Só que a gente, no brasileiro, especificamente, a gente sempre dá aquela adaptada. No YouTube, principalmente, cada canal dá o seu jeito aí. E é isso aí. Pra você que não sabe como funciona o podcast, é assim. É um bate-papo, uma resenha, uma troca de ideia com imagens. Não é só áudio, é com imagens. Então a gente tá começando aqui o primeiro programa de estreia do podcast. Totalmente voltado. É o primeiro podcast voltado para o Flamengo. O nome do podcast? Fla Podcast. Não poderia ser outro. Apesar da logo ali, tá com outro nome. Já, já eu vou mostrar pra vocês aí. Mas eu vou explicar o porquê. Porque a gente mudou o nome aí em cima da hora. Porque eu acho que tem que ser o nome mais ligado diretamente ao Flamengo. Então o Flamengo Podcast, você tá acompanhando essa live aqui direto pelo meu canal principal, o Bruno Negro Piliado. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o link do canal Flamengo Podcast. Aonde vai dar sequência. O primeiro tá sendo aqui pra gente tá divulgando, mostrando pra vocês como funciona esse formato diferente. Uma coisa um pouco inovadora, vamos dizer assim. Espero que vocês gostem. E agora, eu vou apresentar pra vocês aqui os convidados. Como eu falei, os bastidores são os melhores. Tem que ser gravado e ir pro ar os bastidores. E o programa em si é o de menos. Galera, como eu falei, um podcast totalmente dedicado, voltado para o Flamengo. Onde a gente vai receber aqui convidados que tem de alguma forma ligação com o Flamengo. Seja ele torcedor, youtuber, jornalista, que seja do Flamengo. Que seja flamenguista, como a gente é. Valeu? Então sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Tô falando igual. Ai, na moral, eu falo pra caraca. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Compartilhe esse conteúdo. Se inscreva no canal principal, que o link está na descrição. Fica quieto mesmo. O cara não deixa, não. Eu tô falando. Galera, com vocês, temos aqui hoje a Rascaeta, vulgo Mala da Torcida. A Rascaeta da Torcida. Arrascaeta. Arrascaeta. Ah, é. Isso aí. E o Gabi. Nossa. E aí, ó. Isso aí, galera. Antigo Gabi Gordo, porque agora eu tô fininho. A câmera é quem guarda um pouquinho, mas ó. É isso aí. Mas tá de preto também, pra dar aquela, né? Tá crescendo. Tá vendo? Falou que você tem um fanfarrão, cara. E aí, tu tinha só isso pra falar? Só pra entrar, pra dar uma gastada? Nos bastidores, tava aqui, falando. Buenas tardes. M. Começou. Agora ferrou. Agora ferrou. É uma honra, é uma honra estar no seu programa. Muito, muito, muito. Graças, Gabi. Acabou. Galera, acabou. Se chamar pra um diálogo mesmo, no espanhol, ferrou. Dá problema. Ferrou. Qual foi? Ferrou com ele? Ferrou, hein? Câmera. Não, mas a gente continua falando aqui pra essa e a gente vai olhar naquela ali. Galera, é assim, primeiro programa, imprevisto. A hora que aquela câmera estiver legal, você, você, você vai olhar pra ela. Enquanto isso a gente vai olhar pra ali. Então é isso, rapaziada. É o seguinte, podcast é isso aí. A gente vai trocar uma ideia, falar um pouquinho de como que é essa vida de sósia, né? Como que é o glamour. Se é que tem glamour, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outro já riu. Olha pra ali pra todo mundo ver que você tá rindo. Olha pra ali. Cara, é isso aí. Eu vou começar com essa figura, porque ele já tá rindo demais. Fala aí, cara. Dá um alô pra galera e vamos lá. Se apresente, pra quem não te conhece e pra quem te conhece, é o mesmo nome, né? É o mesmo nome. Salve, galera. Boa tarde. Obrigado, Elivelto Dabi, né? Tamo aí. Eu sou o Sônia do Arrascaeta, meu nome é Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite, né? Participar do meu programa e vamos rezar. Convite não, tu vem de penetra. Brincadeira, galera. Mentira, cara. Eu não podia perder a oportunidade de dar uma gastada. Cara, eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. Eu vim tanto de penetra. O cara é o meu botão. Ó, ó. Calma aí. Tira um minuto. Ainda bem que tem um cara pra ajudar ele. Eu vim tanto de penetra. Eu tava lá em... Belmiro? Belmiro Braga, né? Eu tava lá em Belmiro Braga na live. O cara me ligando. O cara me ligando. Cara, preciso falar com você urgente. Não, e pra aí que é engraçado, é que ele nem sabe se um câmera não é... Tá lá pra cá. Diretor, diretor. É que é assim. Ele, ó. Papum. Ele é um excelente entrevistador, excelente apresentador. O negócio de câmera, ele é péssimo, mano. Ó, vou começar a entregar o que tu tava fazendo aqui antes de começar, hein? Ele é tomando gato no voo? Não. Dá uma parada. Excelente. Ele é um cara maravilhoso. Já tremeu, já ficou com medo. Um cara sensacional. É um cara que tipo, assim, tira o chapéu. Tudo que ele faz, ele faz bem. Né? Aí ele tava me perturbando. Na live, preciso falar com você urgente, por favor, me liga no seu vento. É o vinho de penetra, né? Tá bom. Nada disso. Galera, primeiro de tudo, né? Acabei esquecendo aqui. É porque, meu irmão, aconteceu de um tudo antes da gente começar a gravar. Vou deixar aqui na descrição as redes sociais. Tanto do Gabi, né? Gabigolda Torcida. Torcida, lá no Instagram, segue. Tudo que você fizer relacionado ao Gabigoldo e o Arrasca da Torcida, né? Arrasca, Arrascaita da Torcida. Tudo que vocês fizerem, postar e marcar, os caras repostam. Não tem essa de não olhar, não. Fez lá, pá, faz a imitação dele, do Gabigoldo, do Arrasca. Como que é o Arrasca? Pá, o Gabigoldo. Posta lá, marca ele. Vai estar na descrição aqui embaixo, tá? Lá no Instagram, então, é isso. Gabi, olha lá. Jujuba na boquinha e tudo. Eu tenho a minha aqui, ó. Ah, garoto. Galera, isso aqui não é nada. Gabi, dá um alô pra galera aí. E aí, fala um pouquinho aí de... Eu quero começar assim. Como que surgiu? Já pra... A galera já sabe que é o Gabigoldo da Torcida, então não temos muito o que apresentar. Então, fala assim. Como que começou essa história de Gabigoldo da Torcida? Quando que foi o primeiro start? Se é que... Conta do teu jeito aí, como que surgiu o outro dia que começa a vacinação. Irmão, deixa ele rir. Já tá rindo. Vai matar o outro mosquito aqui na cabeça, ele vai te... Mata de mão fechada. Eu tô contendo matar o mosquito. Mata de mão fechada, né? Mata de mão fechada. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o primeiro podcast. Primeiro. Estreia. 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 Estreia de gala. Então, tá até contando com o amigo aqui como é que aconteceu. Paga o telefone, cara. Sai do telefone, está no podcast, cara. Eu vou tirar uma foto nossa. Obrigado. Obrigado. Aí, ficou com moral. Ficou com moral, mano. Virou a câmera ao contrário. É, vai virou fogo. Aí, se você interrompe a foto não, que vai sair. Eu tô falando aqui na foto. Pera aí. Aí você vai postar lá, os outros fotos vão ficar de ciúme porque a gente veio aí, não. Pô, tá assim? É, mas foi bom você falar sobre isso. A gente gostaria de trazer todo mundo. Mas quem foi testado essa semana foram os dois aqui. Então, a gente procura não se aglomerar. Não adianta a gente trazer muita gente pra, né? Então, a gente tem que fazer as coisas com muita cautela. Ô, caraca. É, cada um tá com a sua. Aqui, ó. Vocês não tão vendo, mas o Gabigol botou aqui uma parede de vidro aqui, ó. Isso é o que falou para o cara. Pois é, Gabi. Fala aí, cara. Então, eu fui para o Maracanã em abril de 2019. A torcida, ela tá tirando foto comigo, os torcedores e tal. E chamou a atenção dos repórteres lá embaixo. O pessoal tava lá embaixo rindo pra caramba, apontando. E ele veio pra falar comigo. Tem como dar uma entrevista? E eu tímido pra caramba. Falei, vai me perguntar o quê? Pô, aí ele foi e falou. Não, vou perguntar o que você tá achando aí do jogo e tal. Até então não tinha surgido ainda o Gabigol da torcida. Não, não tinha surgido. Nunca tinha aparecido em nada. Uma entrevista com um torcedor comum. Você era um torcedor comum ali na hora. Aí ele pegou e falou, mas aí vou te perguntar também certa semelhança aí com o Gabriel. Aí eu falei, pô, tranquilo. Aí ele foi e perguntou, e aí que tá achando o jogo? Dei a entrevista e tal. Rapaz, no mesmo dia, viralizou. Gabigol depois do churrasco, Gabigol depois da pizza. Os memes são os melhores, que é o que dá engajamento. É, o que dá engajamento. Aí, logo no trem, chegou no trem, o pessoal olhava. Caraca, olha ele aqui, não sei o quê. Começou o pessoal a tirar foto. Pô, que maneiro, não sei o quê. Aí pra completar tinha um rapaz do meu lado, que parece o Nego Ney Grande. Aí viralizou mais ainda. Botaram a foto do Gabigol. É, 2019. E botaram a minha foto e a foto do rapaz como se já fosse 2040. Caramba, velho aguardo. É, aí tipo assim, viralizou. O pessoal começou a brincar bastante. Eu não esperava, confesso que eu não esperava ter tomado essa proporção que tomou. Até apareci, ó. Apareci lá no jornal de Portugal lá. E eu falei, meu Deus do céu, pá. Falaram do Gabriel, do Gabi, né? Foi parar lá na Europa. Olha só, Portugal. Saiu a foto dele lá, dele. Não é do Gabigol do Flamengo, é do Gabigol da torcida. Falou dele e botou na foto. E os outros imagens tão parecidos que é. Eu fiquei com pena do jornalista que cometeu essa gafe aí. Mas logo depois que apareceu minha foto lá no jornal em Portugal, o jornalismo lá da Argentina entrou em contato, veio fazer uma matéria comigo. Rapaz, para entender o que ele estava falando, foi sinistro. Tive que aprender a falar até a Argentina. Por que tu não chamou o intérprete? Por que tu não chamou o intérprete? E tu ia precisar de um intérprete para ele e para você. É, isso aí. Fica assim, é complicado. Ele consegue falar bem. Ó, rapidinho. A hora que quiser olhar, agora dá funcionando, pá. A direção está ali só... Galera, a gente teve um probleminha aqui na terceira câmera. Mas é a nova comemoração do Arrasca, pode ter criança mesmo, né? Não, não. De pipa, né? Passar serol na mão no pai. Não faz, não. Cara, não entendi nada, mané. E ele só fala bem. Ele fala bem em espanhol. Quando ele tá calado. Não, quando ele bebe. Quando ele bebe, ele fala que... Enrola língua. Enrola língua. Enrola tudo. Mas vamos fingir que eu bebi. Mas deixa eu acabar de contar aqui. Senão eu vou esquecer, cara. Ah, é? Pô, isso aqui é um balde um selo, cara. Mas essa é a pegada do programa. É o papo assim, sem... Meu irmão, não tem script. Não tem nada, gente. O assunto vai rolando. Enquanto isso... Meu irmão, sem brigar. Enquanto isso, você já vai dar na moral. Não, porque dá pra moço um dia de jujuba. Espera aí que eu tô pedindo aqui o merchan. O like aí. Deixa aquele like maneiro pra ajudar na divulgação. Compartilha também que eu tô rapaziada aí que ajuda. Enquanto isso, olha só a fafarronagem do cara. Eu tenho jujuba pra ele, mas eu acabei de vir do banheiro e não lanço a mão. Aí. Não, não faz isso não, mané. Não faz isso não. Vai jogar no lixo. Não vai jogar no chão aí, não. É mais porca aí, não é? Gostou. Cara, eu vou te falar. É assim, o que eu tô perguntando em relação a como começou e tal, sobre isso, que isso é uma curiosidade de todo mundo, né, que tá de casa. E as pessoas ficam assim, eu me recordo num jogo em março. Eu estava no Maracanã e fazendo um vídeo aqui pro canal, inclusive, né. Inclusive aqui pro canal. Tem que ser pro canal, né. Fazendo um vídeo e teve um pós-jogo. A parte final tinha acabado o jogo. E um amigo me chamou atenção. Falando ali no final do jogo, tava segurando o celular. Um amigo falou assim, Gabigol, Gabigol. Aí eu tenho esse vídeo lá em casa. Eu acabei apagando ele do canal. Por quê? Porque saiu uma música de fundo. Era um jogo da... Da Libertadores. E a música deu copyright. Então, tive que tirar do canal. Mas eu tenho lá. E tinha um rapaz com o cabelo meio louro. O Gabigol, na época, tava. E o cara, um amigo meu, tava... O Gabigol, eu não entendi muito bem. Eu olhei o cara meio... Ele era bem magrinho, bem franzininho. Ele deu uma make tímida ali. Tímido pra caramba. Aí eu... Deu uma zoada ali. Mas aquilo passou desapercebido. Passou um tempo. Gabigol da torcida. Aí eu me lembro até que eu voltei nesse vídeo pra ver. Se você, naquela época, não tinha contado. Você não sabia quem era. Se era a mesma pessoa. Aí eu vi que não era. Só que aí você falou aí do antes de como começou. Nesse jogo, especificamente, você já foi com o cabelo descolorido? Como que foi, Heitor? Porque a gente sabe, principalmente a galera do Rio, quando tem um jogador que tá no auge. Foi assim com o próprio Léo Moura, moicano. Meu filho mesmo fazia moicano. O jogador, quando tá no auge, ele faz o estilo. A galera, pô, pico. Na sacanagem mesmo, né? Falando linguajar popular. Aí você já descoloriu, já meio que imitando ele, ou foi coincidência e acabou colando ali na hora? Ficou parecido? Então, lá onde eu trabalhava, na multinacional de bebidas, há muito tempo, entrou um coordenador e falou, pô, você parece muito com o Gabigol, que joga no Flamengo e tal. Pô, já começou lá no teu trabalho. No meu trabalho, eu tinha boas pessoas que falavam. Só que, tipo assim, eu falei, ah, que isso? E eu já frequentava o Maracanã, quando eu tinha, na minha folga, batia com o jogo do Flamengo, eu ia, sempre eu ia. E calhou de eu entrar de férias em abril. Faltava dois dias pra entrar de férias. Aí eu falei, ó, vou entrar de férias mesmo, vou pintar o cabelo, né? Ah, tu não tem coragem, não. Falei, vou pintar o cabelo. Aí pintei o cabelo, fui pro trabalho esses dois dias que faltavam pra chegar às férias. O pessoal zoou, brincou, tiraram foto lá no trabalho. Já começou lá então. Já começou no trabalho. Aí quando eu cheguei no Maracanã, que aí chamou a atenção do jornalista, ele fez essa entrevista, viralizou. No outro dia já tinha algumas emissoras, mandando mensagem. Rapaz, não sei como que eles descobrem o telefone rápido. Rápido, é. É muito rápido. E peguei amizade com vários repórteres. Fico muito feliz aí. Os caras mandam mensagens sempre me orientando e me ajudando em muitas coisas. E viralizou de um jeito. Rápido, essa batida, tem alguém ouvindo aí? Estão demolindo o prédio aqui, o estúdio. Galera, fica tranquilo. Se estiver saindo, é porque estão fazendo obra por aí. Eu acho que tem um curso de pedreiro aqui, porque não é possível. E o maneiro é que ele só bate quando a gente está gravando. Esse cara ficou quase uma hora para gravar um vídeo de 15 segundos aqui. Toda hora que ele começava e alguém lá parecia que estava martirante. Aí ele parava. Ele, calma aí. Daí a torcida do Flamengo e do Gabi Mundo aqui tentando dar uma paposa. Cara, aquela moral. Provavelmente não vai sair aqui, né? Porque o microfone ajuda a dar uma isolada. Mas o barulho é chato, o tempo todo, cara. Agora eu arrasco. Como é que fala, o cara? Então, lá no trabalho, a galera já despertou isso em você, né? Que você tinha semelhança, você acabou descolorindo o cabelo. E aí veio o jogo seguinte após o início das férias. Foi Flamengo e São José, no Maracanã, que começou tudo, cara. Depois daquela entrevista ali, perdi até as contas de quantas entrevistas eu dei, quantas viagens. Pô, muito maneiro. Fico muito feliz. feliz também por quê? Pela torcida ter abraçado. É, a torcida do Flamengo é diferenciada. É diferenciada. E não só a torcida do Flamengo abraçou, como outras torcidas, os rivais. Você tira foto com o pessoal. Às vezes o cara tá com a camisa do Vasco, do Botafogo, te vê na rua, meu irmão. Os caras querem tirar foto. É, e pô, fico muito feliz com esse carinho, cara, inexplicável. Eu fui pra Porto Alegre, eu errei o caminho e passei no meio da torcida do Inter. E tava aquela euforia, o pessoal soltando aquele infravermelho, sinalizador. Ah, papá. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. A gente tá participando do filme Missão Impossível. É isso aí. Aí, passei no meio da torcida. Os caras numa boa, ficaram zoando, ó, o Gabi Patron, não vai fazer boa hoje não, não sei o que, brincando. Uma zoação. Uma zoação. E pô, isso é muito maneiro. Rivalidade é só em campo. Lembrando como é que é a rádio. Dentro de campo, dentro de campo, o Flamengo amassa. E fora de campo, o Sosa te abraça. Caraca, aí. Aí, ó. Não foi ele que entrou esse mundo. Não, não. Ele criou, enfim. Isso aí foi eu, eu criei. Mas aqui, na verdade, a gente não cria nada. Nada se cria. Nada se cria. Tudo se copia. Ah, pegou a visão, né, galera? Caraca, tu tá bebendo jujuba amanhã. Qual foi? A história da jujuba. Se fosse pro ar, você ia falar assim, caraca, esses caras são demais. Esse daqui, então, meu irmão, nem se fala. Cara, e aí? Vamos falar um pouquinho também de você aí. Como começou a... Você é que começou, né? Você fala que é parecido, eu particularmente não acho. Tu acha? É, a gente dá uma nozinha, né? É, dá uma nozinha. O Isla. O Isla? O Isla? Eu tô parecendo o Isla. Tão falando mais que ele tá parecendo o Thiago Galhardo, cara. Caraca, velho. É, o pessoal na internet zoa muito, cara. Não, acho que é o Pariço, porque ele falou que é o Pariço, então tá bom. Se ele falou... Tu já teve? Ó, aí já deu um corte já pro canal. Parece com o Arrascaeta. O Arrascaeta falou que parece com ele? Olha, ele botou lá na mensagem, na postagem de Cariço Simprício. A gente vai falar sobre isso. A Raíssa Simprício. A Raíssa Simprício postou no ITT dela uma foto minha que entrou na live com a Raíssa, né? Num dia. Aí ela falou, e Arrascaeta da TV dele? Falei, eu não vim pegar um time de sódio. Aí ela postou uma foto minha dele, colou, fez a colagem. Ela postou do meu Instagram. Aí ele que colocou assim, quero ver se de cabeça raspada também é igual. Ai, tu foi. Aí. Irmão, não. Não raspei não, tá maluco. Manda ele raspar a dele primeiro, né? Aí, pô, começou a samba, e eu fiz o pão raspar no raspeio. Aí pintou o cabelo de branco todo mundo, que eu fui e pintei. Aí ele, porra, pegou e raspou. Falei, ah, quer saber dessa vez eu não raspar? Adanis. Aí peguei e raspei, irmão. Porque ele tem que ser de corpial, né? Que é sensória, tem que ser literalmente... Até a tatuagem, né? Tem a tatuagem da Libertadores, e a Rascaeta fez. Ele foi lá e fez. Tu gosta de tatuagem também, né? Mas tu não seguiu o Gabigol, porque senão... Tem que trabalhar até a dormir sem, né? Pra juntar um dinheiro pra... Não precisa não, não. Não precisa não, não é parceria. Parceria. Eu fiz essa... Os caras tão fortes. Tem essa última aqui agora. Com o tio Sai. Também. Tio Sai. Tio Sai. Caralho. É brava aí, os malucos são bravos. Essa daqui de quem é? Essa daqui foi a menagem do meu filho. Essa é boa. A do Zico ali, então, nem se fala, irmão. E a da perna que eu falei pra vocês, tem lá no Instagram dele também. Eu acho que eu não tô falando de parceria, mas tem a galera... Como que é o nome dele? Tio Sai? Arroba. Tio Sai. Tato. Fica ali no Shopping Nova América. Tá ali na estação Nova América. Pessoa do metrô ali no shopping. Terceiro piso, sala 302. Isso aí. Sem pagar nenhum centavo. Tudo na camaradagem. A divulgação aqui. Eu espero dar uma moral. Se vocês forem lá e falarem que segue o Gabi Rô da torcida, o Arrasqueiro da torcida, vocês vão dar de chuva. E o outro? Olha, ele tá na profissão já tem o quê? Uns 20 anos, né? E não deu uma tatuagem no povo. Isso que eu ia falar. O dia que tu tava dizendo... Não tem, mano. Esse maluco é tatuador e não tem nenhuma tatuagem. Ele tem cara de tatuador, mané. E ele é tranquilão. Ele fala tranquilão. Zé, Zé. Te passa uma tranquilidade. E, cara... É porque Tio Sai tem, né? Já passa... O próprio nome dele já... É, o nome Tio Sai foi por causa do cachorro dele, que ninguém falou, né? Ele falou isso. Mandou um abraço pra ele, né? Ele mandou mensagem pra mim que o cachorro dele faleceu, o Tio Sai, né? Tá tristão, né? Tu tá falando sério mesmo? Tu tá de sacanagem. Eu tô falando sério. A gente nunca sabe o que ele tá falando. É sério, é sério, é sério. Ele começou a falar e eu falei assim, eu não vou falar nada porque eu sempre te abençoar. É sério mesmo. É o nome é Sai pra mim e tal. Ele tem que dar uma retoque aqui na tatuagem do Zil. Mostra pra câmera ali, ó. Aí, na moral. Pra boa nessa daí, mano. A gente já entrou no assunto de como ele reagiu, né? Quando ele ficou sabendo, viu foto. Mas como foi de fato assim, quando começou? Como você deu aquele estalo assim? Falou assim, caraca, a galera tá achando parecido e tal. É parecido igual, igual não é tanto, né? Quanto ele, quanto alguns entros. Tem uma semelhança, né, cara? Tem um mostrado. Foi na usina, no Clé de André. Eu trabalhei lá. Na usina do Clé de André, eu trabalhei com um bombeiro lá. Não podia usar barba na época. O bombeiro não usa barba, não pode. Mas outros equipamentos, né? Ué, tá falando sério. Fala ali, mano. Tranquilo, vai lá. Não, não, não. Não, não. É de trabalho, galera. Olha só, deixa eu explicar pra vocês. É porque é de trabalho. É o vídeo que a gente tava tentando fazer antes de começar esse programa aqui. Só que a batação em volta aqui foi tanta que não conseguiu. E o cara tá ali pressionando ele. É bagulho de compromisso. Como é que eu sou tão generoso? Eu vou dar um minuto do meu tempo. Pode falar, irmão? Pode falar. Agora eu vou falar rapidinho. A gente ficou um tempão pra gravar. Agora o Thiago pediu pra gravar com a camisa do Flamengo. Que não é Thiago! Ah, em breve. Thiago Asmar, meu parceiro. Canal Pilhados também. A gente bateu um milhão aí. Parabéns, Thiago. Parabéns, brabão. Queremos você aqui, Thiago. É, tá brincando? E vamos lá. Olha só, pra vocês verem, né? A parada aí. Antes, a gente tinha que fazer esse vídeo, né? Ele fazendo ali o vídeo do anúncio lá do trabalho. E acabou que a batação ali interrompeu daqui, dali e no final conseguiu sair. E teve a questão também de memorizar a fala ali que tava difícil. Bastante coisa também, né? Tinha coisa pra caramba pra falar a cara dele. Não, o pior... Tipo assim, a gente já tava até... Já tinha memorizado. O problema é o arrasca, cara. O arrasca é toda hora... E o arrasca com a cara e ele não fala nada. Acabou. Já... Porque é um... Cara, isso é um vacilão. Eu tô aqui, ó. Não, calma aí. Não chama os outros de vacilão, mané. Pô, chama os outros de vacilão, mané. A gente chama os outros de vacilão. É um vacilão. Cara, vou te falar isso aí. Não, mano. Se quiser fazer alguma coisa séria, não chama esse cara. Eu não deixo ele no mesmo ambiente, não. Porque é brabo. Aí gravou o vídeo pro Thiago. Aí o Thiago falou que... O Thiago falou que é a camisa do Flamengo. Thiago! Ô, Thiago! Ele sabe o trabalho que eu falo pra ele. Fala pra ele. Tentamos gravar esse vídeo de arvídeo. Quando começava a falar... Bincadeira, brincadeira. O pessoal começou a bater com martelo. Bater... Bateção aqui pra... Mavuxi, Mavuxi, Mavuxi. Mavuxi, Mavuxi, tá certo disso? Vai pra lá. Isso aí não, cara. Mavuxi, Mavuxi, tá certo disso? Se você não fala... Eu já ia perguntar. Ele sabe que é porque eu já mintei no canal dele. Ele tá de palhaçada. Entendeu? Ele sabe. É a mesma voz. Fala, meu amigo. Minha amiga. Minha amiga. Ele veio com uma boa tarde. Não, aqui é o papai meu falando contigo. Corta pra 18. Corta pra mim. Corta pra lá. Corta pra lá. Me dá imagem. Brincadeira. É brincadeira esse canal aqui. Me dá imagem do Nivelto. Vai, me dá imagem. Maluca aí. Depois não quer que eu chame ele de vacilão. Cara, vamos lá. Tira o Silvio Santos. Tira, dá tempo. Pronto, saiu. Saiu, saiu, saiu. Saiu. Ferrou. Boa tarde, tudo bem? Por que, Nivelto? Pede pro rapaz aí parar de bater. Eu vou fazer uma pergunta. Bate pronto com você. De frente com o Gabi? De frente com a rasca. É, por quê? Por quê? Qual é o seu nome? Por quê? Por quê? Cala a boca. Quem fala sou eu mesmo. O programa é meu. Bota a bardaço. Bota a bardaço. Bota a bardaço. Aí, na moral. Aí, esse dia. Agora sim. Isso, saiu. Esse dia a gente foi viajar. Aí, o que que é? Botamos até um vídeo lá no... Sim, eu não interrompi ele. No Instagram. Mas essa é a pegada do programa, irmão. É. Aí. É o natural. Cara, ele falou tanto. Ainda bem que eu levei... Qual é o nome daquela fita? Eu vi o vídeo. Ele tava no banco de trás, botando a fita durex na ele. É a fita durex, mas aquela... Daquela larga, é. Daquela larga, é. Ó, tampou a boca dele, pra ele ficar quietinho, porque ele... Dormiu aqui? Dormiu. Ah, o Erivelto perguntou... Erivelto? Não, é Erivelto. É Erivelto. Aproveita e fala pra onde vocês foram, porque tem uma galera de lá que acompanha a gente. A gente foi pra Belmiro, Braga, antes de Juiz Fora ali. Ali no quilômetro de Juiz Fora ali, perto da cidade de Juiz Fora. Irmão, vocês sacanagem, só meio-dia, uma hora da tarde, esse maluco costuma dormir à noite no volante. Chegou, começou, aí tá ele dirigindo. Aí ele dirigiu, não, ele pra não dormir, ele fica assim. Aí ele faz a curva, eu falei, caraca, mas tá num tanha russa, compadre. Aí eu falei, Pedro, assume o carro, aí assume a direção, não sei o que. O Pedro pegou, eu assumi. Porra, acordei, não sei o que, eu falei, pô, cara, morrendo de sono, você tá numa mão, mudou o carro, ele sabe cagaço, porque os outros estão dirigindo. Aí qual foi a resposta dele? Foi a melhor. O melhor foi o que ele respondeu. Fala. Porque você falou que dorme o quê? Quando tá dirigindo, não? Eu tava cheio de sono, ele foi me buscar, aí eu falei, caraca, mas tô com sono. Ah, é, nessa hora, você tava com tarona, né? Com tarona. Aí correndo? Não, 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 não. 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 Aí ele falou, pô, normalmente quem fica no banco de carona não dá sono mesmo. Eu falei, pô, mas eu fico mais com sono quando tô dirigindo que no tarona. Esse é o perigo. Imagina o cara com medo, você com medo dele dirigindo e não batendo a cabeça. Não, aí o Pedro, na volta, a gente botou a noite, ele, pô, tô tranquilão pra dirigir, Pedro. E eu cutucando o Pedro atrás. Mas você, dirijo você. O Pedro falou que tava com um pouco de dor no pé, eu falei, pô, sua porra, não é boa, esquece. Ele, pô, não é boa. Porra, 200 quilômetros? Quer que eu vá? Não, quer que eu vá? Não, mas, porra, é melhor 200 quilômetros com dor do que tu, porra, né? Não, mas eu tô falando, o Pedro ficou com dor com 200 quilômetros. Não, ele já tava com o pé mais caro. Ah, é, ele sofreu uma contusão semana passada, pegar o gancho aí também. Aí, cara, toda hora errou o caceteiro. Pra tirar ele do gancho. E ele lá, contando a Rússia. E ele lá, aí quando, não, sentado, tava lá quietinho. Aí quando vai pro carro, tá com sono? Agora beija no barco. Vai, sabe daquele carro aí de bate-bate, do Tiburiparque? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Porra, é maluco. Cara, mas aí, vamos lá. Vamos tentar voltar aqui o foco de como começou. Você falou que trabalhava embarcado? Não, trabalhava dentro da usina nuclear de ônibus do GESME. Ah, dentro da usina. Tá dentro da usina. Como resgate. Segurador de mangueira. Segurador de mangueira. Sim, segurador de mangueira. É um lugar um pouco grosso. Um pouco grosso. Melhor nem dar corda, porque se faz muita merda, mano. Começar a baladinha em mangueira. Pafo caso. Pafo caso. Você manda uma barra. Aí, cara, trabalhei lá cinco anos. Aí, cansei minha cria. Vim pro Rio já. Aí, consegui um trabalho aqui. Saí de lá. Antes de eu começar a trabalhar, deixei a barba crescer. Vou trabalhar aqui no Rio como técnico em segurança do trabalho. Tá, só um detalhe, curiosidade minha e também da maioria também que tá assistindo a gente aí. Isso, lá onde você trabalhava, então, você falou que não podia deixar a barba... Mas já o pessoal já falava. Mas já tinha o nome de bombeiro rasca. Mas já tinha o nome de bombeiro rasca. Já tinha o nome de bombeiro rasca. Já tinha o nome de bombeiro rasca. Já tinha ali algum comentário e tal. É, inclusive eu mandei uma foto pra ele uma vez, né? Até as cabeças com a espada, né? Sem barba, não sei o que. Tu tirou uma foto comigo no aeroporto, não foi? Foi. Isso daí foi quando eu fui pra Canoas. Foi... Flamengo... É, meu aniversário, né? Que era de setembro até outubro e ia passar Flamengo e Grêmio lá da Libertadores. Um mês de aniversário? Não. Tá igual o Firacão, hein? Eu fui no mês de meu aniversário lá, viado. Era o meu aniversário de dinheiro que falou. Eu sei. Aí, era o meu aniversário de setembro e eu fui pra Canoas. ia ficar de setembro até outubro. Outubro, entendi. Entendeu? Dia 8 de outubro. O jogo foi na Aranja 2. Aí quando eu tô indo pro aeroporto eu encontro isso daqui lá. Isso daqui, caralho. Não, não é barato, não. Que moral. É isso aqui, mas ele veio correndo no pátio. Eu ia subir no pátio. Eu vi o negócio desesperado, eu chorei. Ele veio correndo desesperado. Por favor, tirou a foto comigo. Eu pensei que era o Gabigol. Eu quase que eu perdi o avião, entendeu? Sabe a mesma coisa? Eu sabia que era o Gabigol. Eu fiquei emocionado. Era meu sonho tirar uma foto com isso. Era meu sonho tirar uma foto com isso. Então era isso aí, meu sonho. Então a foto aqui é todo. Vai rolar um processo, hein? Ah, é, cara. Hoje em dia tá tanta minimizada. Tá tanta frescurite. Até que se... Ó, daqui a dois... Se chamar de arrumar, ligou a chamei ali. Não, daqui a dois, três anos... Olha, já entra com o processo. Gente, que medo. Cara, daqui a dois, três anos, se você sorrir, é bullying que você tá desrespeitando o cara que é desdentado. Então daqui a pouco tá chegando a isso. Sério. Tu ouviu isso na televisão em algum lugar? Cara, não ouviu uma pessoa falando... Não, mas é. Daqui a dois, três anos, se você der um sorriso, você vai tá fazendo bullying pra aquele cara que não tem nente. Tá uma viadade, tá uma frescura. Pode falar esse bagulho de tá chato, bullying e tal. Isso é muito legal da internet, cara. Não, não é por causa da internet, não. É a mídia, a televisão, cara. A mídia, a televisão. Você vê aquele cara do Big Brother, que não vou falar o nome, falou que falaram que o cabelo dele, que não sei o quê, porque é black. Mas engraçado, no mesmo dia antes, um dia anterior, né, ele foi colocar uma peruca louro e foi lá, ai gente, sou parecendo a Hebe Camargo. Pô, quer dizer que ele pode desenhar de uma senhora que tá morta, que não sei o quê, e não podem falar do cabelo dele. Para. Mi, mi, mi. Entendeu? Então, meu irmão, tá demais. Tá, mas aí vamos lá pra não perder, senão daqui a pouco a gente nem vai saber. É por você que perguntou. Eu não perguntei nada. Ele tá me interrompendo, que eu tirei foto com ele no aeroporto. Você que falou, me tirou foto com ele, que falou assim, meu ídolo ali, vou tirar foto com ele. É que ele só não vai passar. Então, ali, aí, ele ainda tem jujuba ali, e ele come de mão cheia. Cara, isso aí vai provar aqui, ó. Não é pra tu encher a mão, irmão, mas não sou eu. Isso aí é só pra tu doçar essa boca salgada, cara. olha a canela aí, que daqui eu acerto a canela. Não, daqui vai um bico, daqui é delar. Aí, beleza. Mas aí já me encher lá, tirou a foto. Tirei foto com isso. Tirei foto com ele. Isso dá processo, cara. Tô te avisando do teu bem. Tirei foto com esse rapaz aqui, porra, sensacional essa figura emblemática. Esse ser humano, maravilhoso, 10, você trata aí nos bastidores? O que vai mudar agora? Não sabe? Safado, não vai nada. Tô brincando, tô brincando. O maluco tem um coração bom. Isso aí feio, mas tem um coração bom. É isso. É isso. É pro Silvia. Caraca, mané, é desbozada aí. Corre a viagem. Fazer um saco de 5 quilos de jujoba, esse cara. Mentira, mentira. Ele foi ali na loja, acompanha o negócio, porque a mulher botou, tá dando tanto aqui, 200 gramas, tá dando tanto. Ele tira um pouquinho, foi tirando, tirando, até não falou que ele pôs pagar, entendeu? Caô, caôzado. Não, cara, mas não. 5 quilos de jujoba, cara, esse cara comeu 4, só ele sozinho. Ali. Teve que botar o refrigerante pra lá, pra ele não beber o refrigerante todinho. Vai falar. Moral, eu perguntei pra você se tu tinha almoçado quando saiu de casa, você falou, não, tá tranquilo, tá suave, pá, vem aqui na minha avó, que mora aqui pertinho, né, do estúdio. Aí, tive que comprar pra ele, porque tava aqui, eu fumo de 10 medias, mentira. Ele comprou isso daqui que não tem gosto de nada. Mas tu tava comendo antes de começar. Aí, tipo assim, mas cara, olha só, eu fumo, olha só, eu fumo, então pra porra, pra não ter vontade de fumar, eu fico machucando alguma coisa e tal, pra porra, pra passar a vontade. Aí, tive que ficar mordendo isso daqui, esse troço, esse biscoito de vento, né, aqui. Parece uma folha, mano, né, aqui. Tá comendo. Ainda fazendo, cara, não barulinha no microfone, mano. estraga a produção todo dia, ele vai no microfone. Porra, cara, aí é isso que você tem que colocar. É isso. Olha lá. Coébia, tu tacou jujuba dentro da minha parada. O pior, se fosse jujuba, tava bom. Eu ganho da golinha. Ah, não foi jujuba, deu sorte, deu sorte. tu reclama essa parte, depois tu fica reclamando o Pedro, que botou bagulho no teu negócio aí, né. Vou falar, Guinho. Eu vou botar jujuba, não fui apontar pra câmera, a jujuba tá o certinho dentro. Coébia, mas tá bom, deixa aqui dar uma doçada aqui no negócio. Cara, vocês tão vendo essa resenha aí, imagina, se junta todo mundo. Tem uma nunca. Pô, aí, algum cobrador me ligando aqui, acho que eu vou atender você. É ruim? São Paulo? Não, é cobrador, banco, também nada. Deve ser a agência de carro, que eu peguei um carro há 10 anos atrás aqui, então hoje eu não quitei, entendeu? Pode ser. Sabe? Mas aí, conta pra galera aí, como que foi aí, pra você dar o pontapé inicial e, aí beleza, vamos lá. Saí da usina, ia vir trabalhar no Rio, numa empresa que tem aqui no Estácio, a Sprinker, né? De bombeiro também, coisa de resgate. O propósito é que essa empresa não bota nem um centavo nesse programa, né? Não, é não, olha só, a empresa que eu... pode botar... A empresa que eu ia trabalhar, a empresa que eu ia trabalhar. A usina nuclear também não bota. É, pra ficar bem claro, senão... Não, não tô falando de imersão, não, tô falando das empresas que eu ia trabalhar, entendeu? E que eu trabalhei, tá? Ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? É problema meu, tá? Carteira limpinha. Tô, joão, carteira limpa, zerada. Virgem? Carteira virgem. É ruim, é ruim. Rapaz, olha só, eu passei tanto emprego, maluco, a minha carteira não tinha mais espaço, meu bado. Sério? Cara, conta como você começou a... Você me vai ganhando aí, meu bado, minha carteira tá limpinha. Tu mente não, a cara é limpa, cara, é só mentira. Aí, aí, se acertar... Pô, vai, taca de novo, pera aí. Porque ele quer comer. Vai. Caralho. Que isso? Errei. Ah, não, não acredito. Muito ruim. Come essa bagaça aí, cara, come essa bagaça aí que é melhor. Pô, ele faz muita bagunça. Porra, mano. Então, cara, vamos lá. Posso continuar? Será que... Eu acho que já encerramos, vamos encerrar aqui. Não, eu ainda nem consegui não, porque esses dois, puta, aqui não deixa, eu até... Você, você, até eu rotei no microfone, qual foi? Você, ninguém percebeu. Eu sei. Você percebeu? Comenta aí, se percebeu. Se percebeu, comenta lá, caraca, o arrasco arrotou, se liga. Não deu certo, por causa dessa pandemia. Eu fui no Flamengo, Botafogo com o meu filho, aí o nego já falou, mané, arrasco, arrasco, já tirei algumas fotos. O Flamengo e Barcelona, na Libertadores, né, o último jogo que teve no coisa. É, exato também. 2019 também. Na Aliássão, eu vou dar um beijo na tua boca, mano. Eu não duvido não, eu não duvido. Vou dar um beijo, vai dar um puff. Aí, cara, porra, no último jogo, no Maracanã, com o público. Eu perguntei, mas acabou. O cara fala que não vai me interromper, mané. Escuta, 2019, cara, não adianta você falar, ah, foi o jogo. Aí, na moral. O cara é a Jujuba. Que isso? Eu ia falar uma parada aqui, ainda bem que eu pensei, eu penso rápido. Só pra galera se atentar, quando começou, cara, 2019? Foi. Quando termina de mastigar? Foi 2019, foi Flamengo e... Barcelona no último jogo da fase. último jogo, Março. Foi Março. Março ou Maio? Então você começou primeiro que o Gabigol? Não, foi em 2020, não tem como. Quando que começou esse negócio foi 2019. Foi 2019, meu irmão. Não, não, peraí, peraí. A minha parada começou em abril de 2019. Ah, peraí, peraí, desculpa, não foi, o meu começou em março. Eu vou te ajudar nessa questão da data. Esse negócio da doença, ela começou em 19, mas ela só veio mesmo. É, veio em 20, é isso. Depois do carnaval de 2020. Então, foi março de 2020. Eu até critico sempre, deixaram passar o carnaval pra depois falar que tem a doença. Exatamente. A gente sabe os interesses. Exatamente, os interesses, exatamente. Não precisa entrar. Foi 2020, desculpa, 2020. Aí fui no Maracanã, Flamengo e Barcelona. Aí cheguei ali perto da mureta, e tava o Chapolin, tava o Inri, o Brunego, tava o Flamengo e o Tchammascarado. Tava aquele cabeludo, o Santa Cruz, né? O Santa Cruz. É, tava a Sandra de Sá também, né? Que é aquela dona, aquela musa lá, né? O Santa Cruz, meu parceiro. Então. Eu até gostaria de entrevistar ele aqui um dia, só que, porque ele desfila, né? Na Beija Flor. Então, todo ano a gente se esbarra lá, porque eu moro ali do lado. Ele sai lá de Santa Cruz, vai pra lá. Só que ele é meio tímido pra falar e tal. Mas vai lá, prossegue aí. O telefone tá me atrapalhando. Deixa o cara fazer o telefone dele lá. Vamos focar aqui no... Aí, pô, nesse jogo eles me chamaram a Moreta, começaram a tirar foto e tal. Aí o Rodrigo... A galera da Moreta é sempre só isso. Sempre parceiro, cara. Aí aquele Gerson Cadeirantes também, né? O Coringa Cadeirantes também me abraçou. Cara, a gente fala até hoje, tem contato. Pode esquecer de falar do Rodrigo. O Coringa também tava lá. É, tava lá. Aí, cara, o Rodrigo, aquele Rodrigo Tolentino, é o fotógrafo? O Rodrigo Tolentino. Tolentino tirou foto e tal, tirou uma foto linda. A mim e do Henrique, até a foto que eu tenho no meu Facebook, não sei se você já viu. Aí no final do jogo, cara, eu fui tirar uma foto com ele, né? Não posso falar isso daqui, isso que é um preconceito. Cuidado só com o microfone pra não sair o que você tá falando aí. Vai que você fala alguma coisa comprometedora. comenta, gente. Aí, ó. Vai lá, cara, vai lá falar no telefone, vai lá, relaxa, vai lá que a gente continua aqui, é melhor. se não ele vai, ele já volta, tá, galera? É uma pessoa, é uma pessoa mal educada que sai do ar, não. Hum, na boquinha, não sei não, hein. Acabei de sair do banho na bola. Deixa ele passar na frente, relaxa, isso aí é assim mesmo. Ih, eu passei na frente da gente. Relaxa, relaxa, vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Qual é, mané? gabiú? Gabiú? Rodona, Jú, volta pra pegar, seu trouxa. Galera, volta? Já foi. Já foi. Aí galera, vocês querem? Cara, deixa pra tu comer, cara, tu comeu pra caraca antes de começar. É, pra sacanear ele, né, nem fome. Aí, na moral, galera, como eu falei pra vocês, vou dar tempo aqui pra ele, Não, vai falar, aí beleza, aí no final do jogo vou tirar foto com ele, e ele, ih, mané, o Arrasca, aí pronto, o Gabi, o Gabi virou, eu falei, ih, mané, o Arrasca, aí pronto, aí que trocamos o telefone e tal, que não sei o que, aí daí fui indo, cara, e tamo aí nessa... E nessa época, você já tinha assim, uma frequência ceda no Maracanã? Maracanã, eu sempre fui pro Maracanã, sempre fui pro Maracanã, eu saia de nada de vez, cara, eu trabalhava na usina, até as 19 horas, o jogo era 21h40, eu fazia do Parque Mambucaba até Maracanã, e um moro e pouco, maluco. pra galera entender, e isso na época que você estava morando lá, porque você é um cigano do Rio, você já morou, não tem um lugar no Rio que você não tenha morado. o cara adora uma mulher diferente, arrumava uma mulher daqui, arrumava um canto ali. Ó, ó, eu costumo falar que isso aqui é bom com batata, não gosto. Não, mas é mesmo, cara, porra, eu morei aqui no Catete, morei em Laranjeira, e... O privilégio do cara, o cara mora 5 minutos no Maracanã, quintal da casa dele no Maracanã, por isso que eu estou puxando esse papo aqui, falando pra vocês, se ele tinha hábito de ir sempre ao Maracanã, porque é um privilégio, não, não, mas o, não, mas o, não é só porque eu moro ali, do lado do Maracanã, eu quando eu morava aqui em Laranjeiras, eu, porra, eu saia do Maracanã, despedida do Zico, meu irmão, aquela, não sei se você estava, a gente com o isqueiro na arquibancada, não estava, a gente não tinha nem celular, era isqueiro, entendeu? o ônibus 433 quebrou mesmo, eu vim andando do Maracanã até Laranjeiras, sabe, eu quase caí da arquibancada em 92, que era da raça, eu lembro da musiquinha até hoje, tudo do Dudu, a raça é rei, tudo do Dudu, e eu estava um degrau da escada, aí a Viviane Cardoso, que hoje é professora de ginástica do Flamengo, junto com a Luisa Parentes, que elas faziam ginástica olímpica ali, ela, Léo, tem lugar aqui, eu subi, um, dois, três, eu subi um, Leonardo sou eu, eu subi um, dois, três degraus, no que eu subi um minuto depois, cara, deu um problema lá em cima, alguém deu um tiro, aí vazou, eu fiquei faltando um degrau para cair da arquibancada em 92, perdi meu tênis, assisti o jogo descalço, sabe, então eu sempre fui no Maracanã, sempre, eu entrava, eu era na época do Maracanã, que quando a gente tinha 12 anos não pagava, não pagava, tu passava tipo debaixo da roleta mesmo, era outra parada, hoje não, até se fica escura, tem que ligar antes, pedir ingressa, ou quando não tinha dinheiro pagar, já sendo adulto, ficava esperando um período de segundo tempo ali, exatamente, abriu o portão, só que eu com 14 anos, eu não tinha salário abaixo, então eu passava, eu passava por debaixo da roleta com 14 anos, lembro cara, eu tenho 42 anos, não pareço, mas tem 30, olha cara, 42, parece cara, tá acabado, tá acabado, aí tu olha para a cara do outro de 30 aqui, tu olha para a cara do outro de 30 aqui, com o Inangra, com o Inangra, isso daqui foi Bequerel, Bequerel, contaminação, não, não, mas Bequerel, você sabe o que é Bequerel? Eu estou falando para você tomar cuidado, não vou mordaça, por favor, essa máscara aqui não dá, cara, é vazando, é, é o primeiro programa, pum, já caiu, já deu, o canal, tinha tudo para ser legal, maneiro, meu irmão, já foi, vou te explicar depois o que é isso, não tem nada de mais, não tem uma explicação, eu só tenho medo da sua língua, que você fala para caralho, ah Bequerel, não, não estou falando de Bequerel, não estou falando de Bequerel, não sei o que é isso, é dele sabe, o cara veio lá da Inglaterra, o nome dele até dois meses atrás, antes dele vir para cá, era Sir Elivelto, olha só, o nome do cara, Sir Elivelto, se você não chamasse ele assim, eu ficava puto, não, para, você que ficava me ligando lá, caraca, qual é Elivelto, não, eu estou na Inglaterra, por favor, me chame de Sir Elivelto, ele ficava assim, você está onde? Mentira, falou para mim, aí eu falei, não, estou fora do Brasil, eu nem falava onde estava, fora do Brasil, ah, na Inglaterra, ah, tá, não, não dá para ver os olhos, então, vou te chamar de Sir, ele, se ele não, você sabe que eu não falava, nunca foi de me falava, eu tenho uma casalinha aqui, vou mostrar depois, ele falava assim, se você não me chamar de Sir, eu não te respondo, não te digo verdade, se ela quiser, eu vou falar, vai ser um mentiroso, de barriga, e ele já, já contou a história, ou não, eu conto a história, não, ele deixou para você contar, manda aí agora, ele está rodeando, rodeando, não contou a história dele, não, já contei, já contou nada, já contei, já contei, já contei a você, que tirou a foto contigo do Maracanã, ele viu, ele olhou para você, viu que ele era teu fã, tirou foto, eu chorei, fiquei emocionado, eu tomo um jeito de ficar igual alguém, aí ele falou, as caíetas, descoloriu o cabelo, fez a lista aqui, deu um corte na sobrancelha, aí foi para o Maracanã, ele ficou vigiando para ver onde você ia entrar, aí você entrou para a Norte, ele falou, vou para a Norte, aí ele ficou até o final do jogo, esperando para chegar perto de você, porque porra, aquela época, a torcida, infelizmente, a gente está sem torcida nos estados, pior que não tem nem mais jeito de sair, depois que entra, tu não consegue sair mais, tu quer sair, mas tu não consegue, tu sentes falta da resenha, porra, sério mesmo, eu lembro de uma situação aqui, nessa época, acho que você ainda não, você falou que começou aí, mais ou menos, essa questão do Soze, início de 2020, em Março, em 2000, eu não sei se você vai lembrar, 2019, acho que em novembro, reta final já do Brasileiro, 2019 foi um ano de glória para a gente, aí a gente estava na saída lá, esperando a galera, nesse jogo especificamente, a gente tinha combinado uma parada com o Nando Léo, que é meu parceiro, é teu parceiro também da antiga, só que em cima da hora ali, a gente não conseguiu, comprar os ingressos para o mesmo setor, nesse jogo foi para um setor diferente, aí não, tranquilo, fui lá, agitar o meu canal, postar vídeo, e na saída do Nando Léo, mandando mensagem, não, vamos todo mundo junto, nesse dia você foi levar até, não, tu tinha deixado o carro na casa do Nando Léo, e a gente foi no carro dele, até lá, e aí chegou ali em Belfort Rocha, eu desci, vocês foram para a casa dele pegar teu carro, maluco, a gente ficou uma hora, tipo assim, um exemplo, o jogo acabou, não me recordo nesse dia, se tivesse acabado seis da tarde, a gente saiu umas seis e meia de dentro do Maracanã, seis e quarenta, no portão ali fora, nesse dia estava o BH, Nando Léo e tal, papo de uma hora ali tirando foto, uma hora, toda hora, toda hora, cara, assim, eu sei que é cansativo, eu ficava do lado olhando assim, caraca, maluco, eu acho que eu já estaria cansado, porque mesmo todo mundo que ia passando, o Diego também estava, o Diego da torcida também, o nosso parceirão, estava lá mesmo, cara, a torcida no Maracanã ali, quando vocês estão junto ou sozinho, o que seja, a torcida se amarra, tirar foto, fazer um vídeo, e não é toda hora, pô, manda um alô para o fulano, fazia ligação, olha com quem eu estou, é muito maneiro, cara, isso é uma coisa que não tem preço, não tem preço, não tem preço, ainda mais das crianças, mesmo, pô, as crianças então, meu Deus, e infelizmente, a gente está vivendo esse momento, que esse negócio, essa doença, não está tendo a torcida, isso aí, deixa o jogo em si triste, e um pouco também, do que vocês viram, agora te faz uma pergunta, o Flamengo teve uma final de basquete, foi ontem né, foi campeão, meio campeão da América, tinha a torcida, cara, onde é que era aquele local? então, eu não vou falar aqui agora, para não cometer um agafe, estava lotado, estádio estava lotado, estádio lotado ontem de basquete, eu não vi o nome, não vi não, todo lotado irmão, vou te falar, foi um jogasse, foi, 84 a 80, até o final mesmo ali, pô, basquete sabe né, se eu soubesse onde era o jogo, eu iria, não, mas sério mesmo, estava lotado, humildade cura, e vou te falar, muitas pessoas, sem proteção, sem proteção, não, meu irmão, vou te falar, foi um jogasse, ah, mas que saudade que deu de ver, não, Flamengo, Flamengo, mas que saudade de ver, a torcida ali Malu, porra, não, eu fico imaginando o Maracanã, quando a gente voltar, o Flamengo, é diferenciado, foi para Brasília, chegou lá, a primeira vez que eu fui para o jogo de basquete, do Flamengo lá em Brasília, irmão, a torcida não está, é acostumada, né, ver a gente nos jogos de basquete, quando a gente chegou, até mesmo a imprensa lá de Brasília, a gente estava em Brasília, o jogo foi lá, parou tudo, até os jogadores ficaram olhando assim, não, eles estão aqui, não, começaram a fazer bagunça, chamou mais atenção do que os próprios jogadores de basquete do Flamengo, e o outro, eles ganharam, depois que eles ganharam, o que eles fizeram? Correram para dar um abraço na gente, maneiro, cara, seria muito maneiro, quem estava nesse dia, de sósia, estava eu, o BH, o sósia do Mister, estava o sósia do Arão, o Mister, estava uma galera, uma galerão, e, pô, nesse dia foi muito massa, entramos na quadra, o Olivinha chamou, para tirar foto com ele lá, e o pessoal ainda ficou brincando aí, se o Gabigol sair do Flamengo, dá para você fazer o sósia do Olivinha, Se diminuir um pouco a barba, dá, diminuir um pouquinho, né? Exatamente. O Fala Nisso, tocou no assunto aí do sósia do Mister, Até garantir um corte aqui para o canal, tem contato ainda com, porque o Mister saiu do Flamengo, né? Mas vocês criaram ali uma relação, cara, eu lembro de um jogo, que a gente estava no Maracanã, cara, tinha que ver ele chegando ali, como que a torcida... E detalhe, teve foto e vídeo viralizando, que o pessoal não sabia que era o sósia, achando que era o Mister que estava no Flamengo na época, que ele ia, pô, paletóis, igualzinho, pá, e ele tem, ele é muito parecido também, ele é de Resende, né? De Resende, não, de Resende, ele está falando de Resende. O Mister de Resende, é o que ficou mais tempo com vocês? É, o de Resende. O nosso Mister, né? É o de Resende. Ele não está nem saindo, por conta... Por causa da idade, da idade, coisa dessa doença, é, ele está no quadro de risco, então ele está nem saindo, ele tem um sítio, que é a cachoeira deságua, dentro do terreno dele, aí ele fez uma piscina, e convidou para ir para lá, aí... A sorte dele, que ele mora longe, imagina se vai essa turma para lá, ele convida e vocês aceitam, já pensou? Coitado, a gente foi pra São Paulo, coitado mesmo. A gente foi pra São Paulo com ele, a gente foi... É, nós foram fazer um evento lá, aí dormimos na casa dele, na ida, e também na hora de voltar, é da hora. Fez uma pausa no meio do caminho, pra quem ainda não sabe, né? Que Resende está a 170 km do Rio, e era quase na metade do caminho do... De São Paulo. De São Paulo. Aí fomos deixar ele em casa, aproveitamos, dormimos lá na casa dele, lá, rapaz, mas o moleque faz uma bagunça. Por isso que eu estou falando, ele fez o convite, se vocês aceitarem, ele está ferrado. imagina, chega a ser... Ainda juntam os outros sós, ferrou. A gente falou com ele, foi agora, pô, que a gente falou de vídeo chamada, não foi? Ele chamou a gente pra ir pra casa dele, que tem uma cama de futebol lá, pra fazer um show, eu falei, burra, meu, faz isso não. O Flamengo tem isso também, eu falo por mim, no Instagram, o canal, a gente acaba fazendo amizade, conseguindo ter contato com pessoas que de outra forma, se não fosse o time, a gente não conseguiria. O Flamengo, pô, vou te falar, eu tenho uma frase que eu uso, amigos que o Flamengo me deu, e é importante vocês manterem esse contato aí. Não, cara, hoje, por exemplo, eu tenho contato do Zico, tenho contato do Nélio, tenho contato do Mancuso, eu falo com o MC Coringa, eu falo com o Fulano, ele também, entendeu? Isso tudo foi o que me proporcionou esse negócio de sorriso, cara, então, é uma parada bacana, uma parada maneira, que não tem preço, entendeu? Então, mas é uma parada que eu nunca imaginei, que eu ia tirar uma foto com o Nélio, eu nunca imaginei que eu ia ser convidado pro evento do Nélio, aniversário dele. Você falar com o ídolo, igual você falou do Nélio, pô, Nélio, eu vou te falar, eu, irmão, ele fez a festa de aniversário dele, Helivelto, 30 pessoas, ele convidou, eu e o Gabigol, só podia ir 30. Então, olha o privilégio que a gente teve de estar no aniversário do cara, só 30 pessoas, e eu e esse cara fomos convidados. Você tá entendendo? Onde é que... Só o Flamengo proporciona. Algum dia que eu ia imaginar que eu ia estar no meio do Nélio e ser convidado pro aniversário dele, irmão. Jamais. Eu sou uma agulha de ir no meio do Nélio, não sei não, não sei não, não sei não. Não, no meio do aniversário do Nélio, eu sei, tá zoando, tá me sacanhando. Ele gosta de zoar os outros, mas não gosta de ser zoado. Eu não ligo, ele quer me passar pra trás. Eu não vou te gastar, pô. Ele quer me passar pra trás. Fala. Eu sei, eu não vou te passar pra trás nunca. É ele agora. Não vai ficar na frente. Tu entendeu a piada? Galera, você que não entendeu, deixa pra lá. Eu sei que a maioria, eu sei que a maioria tem... Não, não, rapidinho, 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 não vou nem te gastar. Eu sei que a galera tem a mente poluída. Quando eu falei que não vou te passar pra trás, tá todo mundo lá, e ele vai, não sei o que, eu duvido que não tem. Pode comentar aí. Cara, vocês são muito poluídos. É porque isso aí é uma... Ele sabe o que eu falei. A brincadeira é, tu nunca vai me passar pra trás. Vou sim. Ele queria que eu falasse vou sim. É, tu acha que eu nasci ontem, pô? Tu tem 42? Eu tenho 40 na carcaça, filhão. Porra, irmão, a Inglaterra acabou contigo. Aquele frio de lá, aquelas neves, né, aquelas coisas, acabou com ele. Eu vou falar a minha idade. É, bota a máscara mesmo que é melhor. Pra que que eu fui falar a minha idade pra esse cara? Mas, cara, é isso que você falou de ter contato, principalmente com os ídolos, né, você citou o Nélio, o Nélio, porra. Zico, cara. É uma temporada para o Júlio Rosário dele, ele adorou. Eu, assim, eu me lembro como torcedor, a época do Zico ali, eu já entendi um pouquinho de futebol, gostava já muito de Flamengo, quase influenciado, por causa do meu pai. O Nélio, então, nem se fala, pô, o Nélio, sabe, esses caras aí. Então, assim, hoje ter contato é o que eu falei. Só o Flamengo proporciona isso. Eu fiz live com a Tirson, com o Álvaro, o Jack Imaginar, pô, sabe? Eu falei assim, cara, quantas vezes eu já, meu irmão, quase literalmente chorei, vibrando, que na época que ele jogou na segunda passagem dele no Flamengo, foi a melhor, é a melhor, e tinha jogo que a gente falava assim, se o a Tirson não jogar, eu não lembro do que eu tô falando. O Flamengo, teve uma época que o Flamengo dependia muito do lateral. Ele era um lateral que arma a dor, né? Isso, é. O Flamengo, naquela época, vivia uma fase ruim, a gente sabe, em termos de ter condição pra contratar um jogador com um potencial um pouco mais elevado. Então acabava um Atirson tendo que resolver, um Renato Abreu, se não tivesse bem, o time não estaria bem. Sem desmerecer os outros jogadores. Exatamente. Mas a gente tá falando aqui... Antigamente, o Flamengo tinha dependência de um ou dois jogadores só. Antigamente era assim. E outra também, cara, pô, recebi um vídeo do Guilherme Fox, Arrascaeta da torcida Você é um Deboche. Porra, cara, olha só que maneiro. Ele mandou um vídeo pra ele no aniversário dele, o João Guilherme, mandou um vídeo pro aniversário dele. Tipo assim, jamais ia imaginar conseguir essas paradas, irmão. Então não tem preço, cara. O Zico curte minha foto. O Zico curte minhas fotos. Porra, mas só ele curtir eu já tô feliz. Foi sem querer, mas curtir. Todas as fotos que ele curte, mas sem querer. Tá bom. A nossa missão aqui, a minha do gato, é pegar ele, é ferrar com ele, não deixar nada passar batido. Vocês não vão conseguir. Fui lá no... um encontro uma vez lá com o Zico, conheci ele pessoalmente e... ele já chegou zoando, cara. Pô, ele totalmente diferenciado, irmão. Quando cheguei perto dele pra tirar foto com ele, ele, não, não, não. Sai daqui, para de tomar cartão. Tá tomando muito cartão. Então, aí tipo assim... Tá muito sensadinho dentro de campo. E eu fui todo eufórico pra poder tirar a foto e não esperava. Essa reação... A reação dele em tom de brincadeira, claro. Não, em tom de brincadeira. Mas você, como não esperava, achou até que fosse outra parada, né? Não brincando. Aí ele falou, Ah, top demais. Aí fui tirar foto com ele e deu um autógrafo na camisa e também no... no boné, que eu já fui... Eu fui lá fazer um desafio lá com o... com o Galim, com o Galim, com o Vegetta lá. a gente tava fazendo um lance de desafios. A gente faz muito no canal. Faz muito no canal. Aí eu participei de um desses desafios. Foi muito maneiro. Nunca imaginei na vida participar num desafio, pô. Num ídolo lá, né? Zico. Aí ele brincou comigo. Nesse dia tava até o Júnior. Tava lá também. E lá no capacete. Não, não vou falar não. Hoje em dia é preconceito. Para. A gente vai sair daqui com a mão na frente e a outra. Que irmão, não faz isso não. Detalhe, com a mão na frente e a outra. atrás é devendo todo mundo. Porque a gente não tem como pagar a organização. Não tem como. Júnior, vovô. Pronto, vovô garoto. Júnior, vovô garoto. Vamos levar de 92. O lateral direito de uma esquerda. É, lateral direito de uma esquerda, vovô garoto. Acabou, pronto. Caraca, tudo hoje tem um político. Não, meu. Se tu falar isso, filho, o que a gente tá assistindo a live, tem um cabelo daqui, já era. Cara, mas aí pro Vitor, a gente tá falando disso. Tava falando que você participou desse desafio lá. Quer falar mais alguma coisa sobre isso. A gente perguntar se tem daquela galera da antiga ali, que deve ter sido a sua época de infância, criança, que é algum ídolo daquele assim que você não teve contato, não conheceu, mas que você ainda gostaria de ter um contato um dia, conhecer, tirar uma foto, ter um autógrafo? Tem sim, é o Pet. Pô, meu irmão, aquele golaço que ele fez, né? Você lembrou o ano? Ele contra quem? Contra o Vasco. Foi em 2001, se eu não me engano. 2001, quantos minutos? Sem gola. Ele lembrou. Ninguém aqui. Não tem como lembrar tudo, né? Foi em 40 minutos e 17 segundos. Vamos lá. Que isso? Pesquisa aí. Ele quer ser um cita aí, rapaz. Eu sou flamenguista. Sou flamenguista. Caralho, caralho, porra. O ano eu sei. Foi em 2001, contra o Vasco. Aquela batida de falta que ninguém esperava. Aí daqui a pouco tu vai querer saber o time do Vasco. Eu não sei quem é o time do Vasco. Eu sei que é o time do Flamengo. Mas, ó, o time do Vasco, o goleiro Aruel. Quem? Mentira, rapaz. Não Aruel, não. Era o Arrasca. Não era o Arrasca. É, ainda quero o Cocada no gol, mané. Cocada é para o Cocada, não. Cocada é, vai. Cocada é, Cocada, o bolado para o tio. Vai, coitiu. Você lembra do Cocada, não, Cocada, lembrança ruim. Eu sei. Mas teve o Boas também, de ganhar esse título em cima dele. Então, eu tenho muita vontade de conhecer o Pet. Eu fui uma vez no estádio onde ele estava, pensei até que ia conhecer ele pessoalmente, mas não deu. cara, é assim, teve até uma polêmica recentemente. Eu vou te perguntar a mesma coisa que eu perguntei para ele em relação ao ídolo, mas já que você tocou no nome do Pet, o Pet falou, não sei se vocês estão ligados, vocês estão mais na torcida, no jogo, mas não estão ligados nas polêmicas. O Pet falou, essa semana passada agora, que o Arrasca ainda não é considerado o ídolo, está assistente disso? Já ficou sabendo? Não, não foi só ele não. Ele ainda não chegou a um patamar de ser considerado o ídolo mais que o próprio Pet. O Pet falou isso, uma polêmica do caramba. Estou te falando porque eu, além de ser apaixonado por Flamengo, ainda tem a questão do meu canal, notícia, eu tenho que acompanhar tudo passo a passo. Ele falou isso, isso gerou uma polêmica do caramba. Tipo assim, cada um tem a sua, tem seu peso. Esse ano de 2001 que você citou aí foi o ano do tricampeonato. Se eu não me engano, posso até estar enganado, mas acho que foi o quinto tricampeonato da história do Flamengo. E o Pet meteu aquele gol de 43, como ele falou, que a nação, pô, eu estava passando alguma hora nesse dia desse jogo aí, tentando assistir. Eu estava trabalhando no dia, não consegui assistir. Só que assim, cada um tem a sua importância. se ele fez o gol do tricampeonato, o gol do título, aquele jogo, dava o resultado, antes dele fazer o gol, dava para o Vasco. Para o Vasco. Cada um tem uma importância. Ele fez o papel dele em 2009, entrou bem, depois que a gente está desacreditado. 2009, ele teve um papel fundamental. Outro dia, até comentei esse nome em um vídeo meu, o Adriano e ele. O elenco inteiro. Mas vamos botar ali, termo de título. Não, se for botar título, não dá para o Pet. Não dá para o Pet. O Pet ganhou um campeonato carioca, que para muitos aqui... Um brasileiro também do Rio. Sim, um campeonato carioca, para muitos aqui, tanto faz. Para mim, aí eu vou dar a minha opinião, vocês podem até discordar. Para mim, o campeonato, aquele estadual daquele ano, tinha um peso diferente. Tinha, tinha um peso diferente. Mas o campeonato estadual, para muitos... Para mim, eu vim de dois anos seguindo, sendo campeão em cima do Vasco, até com... ter um 99, um gol de falta do Rodrigo Mendes. Foi um 2.090 ou em 2010, foi Fábio Baiano e... Que era 8? Foi 2.090, não. 2002, foi Fábio Baiano e Tuta, não sei, não sei... Foi 2.090. Foi 2.090? Foi 2.090. Foi um negócio assim, foi 2.190. Na época, Adriano e o Juan estavam surgindo. Sim, foi engraçado, porque o tri foi engraçado. Foi 1 a 0, 2 a 1, e 3 a 1.090. 89, 0 a 0 o primeiro jogo. 1 a 0 o Rodrigo Mendes. Uma bola na trave, irmão, que eu quase morri. Aí no segundo jogo, o Rodrigo Mendes, que jogou no Grêmio também, enfim... Aí no segundo, no segundo, 0 a 0 também no primeiro, né, eu acho. 0 a 0. Eu lembro que foi um empate. É, foi um empate. No segundo jogo, 2 a 1. 2 a 1. E no outro, foi a mesma coisa, e no segundo jogo, 3 a 1. Então o tri foi batendo direitinho. Campeão, bi e tri. Nos resultados até no resultado. Você concorda que eu falei que o peso daquele estadual teve? Hoje em dia, muita gente fala até que tem que acabar. Eu não concordo, porque tem que acabar. Até mesmo porque você vai acabar prejudicando clube de menor expressão, os clubes que dependem só desse campeonato em si. Sim, cara, mas a questão não é acabar. Ah, é uma pré-temporada. Sim, você pode... O Flamengo é uma pré-temporada. Você pode, tipo, ah, vou botar um time reserva, um alternativo, acabar eu não concordo. Até porque gera uma série de pessoas que dependem daquele campeonato estadual ali pra fazer algum dinheiro no ano. E depois que acaba aquilo ali, de repente o cara não vai conseguir jogar. Ele tenta transferir pra outro clube, não tem? Tô falando dos times no ano. Não, sim, isso eu concordo. Não tem que acabar, mas pro Flamengo não tem muito mais. Mas aí o que você falou, citando, já fazendo a comparação, o Pet e o Arrasca. O Arrasca tem... Não porque eu sou sósia do cara e tal, mas eu acho que o Arrasca tem muito mais... É muito mais ídolo do Flamengo do que o Pet. Dois brasileiros, 19 e 20. Dois brasileiros, Copa de Invertadores. Liberta, 19. Duas Supercopas do Brasil, uma Recopa. Uma Recopa. Dois cariocas. Cariota estadual. Dois cariocas e... Tipo assim, os caras foram pro Mundial arrebentando, entendeu? Então não tem... O começo de ano dele... Tu também tem a visão ou tu não é muito desse debate, tu vai mais na... O começo de ano dele pelo Flamengo é um dos melhores, até do Cruzeiro, que foi avaliado hoje que eu vi. É um dos melhores começos dele de temporada. Fala nisso, quantos quilos mesmo, de Alcatra? Oi? É um negócio ali, Alcatra. É um negócio ali, Alcatra. É muito ruim. É muito ruim. Manda um beijo pra aquele velho gaga sem citar o nome. É, Joey queria mandar um beijo pra tu, tu velho safado. Abre a boca, tu abre essa boca e só pra lá, pra lá. Merda. Ele já bebeu já, né? Sim, eu já tô falando bem. Sim, eu já tô falando bem sem essa coca agora aqui da batizada. Tem uma fala maca. Não fala maca. Desculpa, esqueço. É um refrigerante. Então vamos lá, voltando. Uma fuchinha voltando. Oi? Sim, eu acho que agora vai explodir. Caraca, mané. Vai, quer botar uma bala, Aguimentos? Aí não acaba costume. Aí, cara, então, porra, pra mim não tem jeito. O Arrasca é o melhor, sabe? Não tem um pet, excelente jogador, mas no momento o Arrasca é melhor. Ganhou tudo, cara. Ganhou tudo. Tu acha o que, velho? Tu acha que... Tu não se envolve muito nesse tipo de polêmica, né? Tu acha que... Tipo assim, ganhou, deu título pro Flamengo, tá maravilha. É, isso aí. Debate, discussão. Ah, eu tô mal. Tava demais. Ah, tava demais. Coisa que eu não faço é criticar jogador. Ah, e decidiu indireta? Mas eu não tô criticando jogador. O Peste tem uma importância muito grande. O Peste tem, mas se for colocar... É engraçado, o Nico tá falando aí, porra, eu sou fã do Adriano. Mas quem é melhor no momento? Quem foi melhor? Quem ganhou mais que o Flamengo? Adriano ou Gabigol? Gabigol. Quem é mais flamenguista? Quem é o cara mais flamenguista ali? Adriano ou Gabigol, na moral? Os dois. Não. Não. Vamos ser honestos. Eu também não acho que o... Não é, o Gabigol não é. O Gabigol, ele é flamenguista. Mas ele não é igual o Adriano. Ele só não nasceu, só não foi criado no Flamengo. Sim. Mas é como se fosse, cara. É como se fosse. Mas o Adriano é aquele cara que tu vê que é, maluco. É aquele cara que tem... Não, o Adriano também é. É, cara. Mas o Gabigol não tem como não fazer. Na minha opinião. Na minha também. Mas o Adriano, entre comparações, pô, tu vê. O Adriano foi importante pro Flamengo. O Adriano é ídolo. O Adriano é ídolo. Mas quem ganhou mais? Gabigol. A gente tem que ver, infelizmente, quem ganhou mais títulos, cara. Quem ganhou mais pelo Flamengo? O Zico ou o fulano? Sim, mas isso aí não difere se quem é mais flamenguista ou não. Entendeu? Tu perguntou quem é mais flamenguista. Mas sabe o que é isso? É porque, na verdade, hoje tem muita essa discussão. Qual time era melhor? Década de 80? 2019. Quem é melhor? Eu fico oculto quando o nego vem querer comparar Zico, Gabigol com Zico. Tá de sacanagem. Para, para. Gabigol pode ganhar. Pés de liberta, seguida. Sim, mas igual o Zico não tem. O Zico continua sendo o Zico. É o que eu penso. O Zico é Zico. É o único. Exatamente. Agora, só que não existe essa questão mesmo que eu falei do próprio Pet ter feito a comparação com o Arrasca. O Arrasca ainda não está... Ele quis dizer que o Arrasca não é esse ídolo todo que a torcida está pintando. Eu acho que ele foi um infeliz. Não precisava nem ele próprio levantar essa bola. É, mas ele, infelizmente, tem falado muita besteira nos problemas dele. Isso é importante. Eu acho que isso é muito de quem vira comentarista. A gente falou ainda há pouco. Não vou te falar. O pessoal estava pegando o pé do jogo também. Não vou te falar. Um cara que é um comentarista que não é flamenguista que é do time rival, o Pedrinho. Pô, cara, eu adoro os comentários dele. Ele é sensato. Ele é correto. Ele é concreto. Tipo assim, ele veio falar outro dia na entrevista dele para você ver que ele não é cubista. Por que a torcida do Vasco não vai arrumar o que fazer, procurar o que fazer? Porra, comemorar porque o Mister saiu do Flamengo. Por isso que o time de vocês está nessa situação aí. Nessa braga. Nessa braga. Está time pequeno. O próprio ídolo do Vasco falou. Então, para mim, é um cara correto. Foi coerente. Foi coerente. Foi verdadeiro. Foi com a realidade. Exatamente. Comemorar a saída de um técnico. Pô, a torcida está muito, sabe, pequena. Então, cara, para mim, é um cara que hoje tem meu respeito e eu valorizo. De contrapartida, tem alguns jogadores que jogam... Vou citar um aqui, não tem problema nenhum. Citar, vou falar, o Caio, que foi, né, pelo menos eu sou da época que eu consegui assistir o Caio jogando. Então, ele era tido como a diamante, a joia do Flamengo. Uma boa parte era reserva. O Caio foi lançado no São Paulo, né? Sim, mas ele jogou muito tempo no Flamengo. Ele foi para a Inter, foi para a Inter, depois voltou o Flamengo. Só que, às vezes, porque a torcida, eu estou falando isso, até como torcedor agora, uma parte da torcida do Flamengo tem um carinho enorme com ele. Sim, bastante. Ele faz um comentário lá que dá a entender que ele está sendo um pouquinho pendendo para o outro lado, tem que ser imparcial. Agora você falou, ah, o Pedrinho, meu irmão, ele tinha tudo para não falar isso. Sim. Mas ele foi lá e falou, deu a opinião dele. É um dos caras, eu vou te falar, é vascaína um dos caras que mais elogia o time do Flamengo. É. Ele é vascaína, mas é um dos caras que mais... Vascaína mesmo. Vascaína mesmo, exatamente. Mas quando tem que elogiar e falar bem do Flamengo, ele fala. Não tem essa no programa. Ele fala mesmo e acabou. Aí quando vem um comentarista e fala uma parada mal do Flamengo só para gerar uma polêmica ali no... É, aquele exemplo de jogador que tem lá no programa de noite, né? Segunda-feira, aquele exemplo de jogador. Nossa, foi um jogadoraço, um exemplo de campo, nunca fez besteira, né? Só sabe que ele fica o time do Flamengo. Segunda-feira? É. Que, cara, eu não vejo no assista. Não, eu estou falando sério, não estou usando não. Pode falar o nome do programa não? Eu não peguei quem é. Pode falar. É um comentário. Não fala. Fala meio embolado, né? O cara. Ah, tá. Eu tenho uma casa ali, velho. Eu tenho uma casa ali, no catete, que ele é grande. Caralho, que eu falo a imitação era para eu ter... Eu, eu tenho a imitação. Bom, bom, bom. É, eu vou colocar... Não, eu estou tentando... Não dá para imitar ele, que eu não... Não, também não. É o fulano. Então, eu tenho uma casa aqui na mão do catete, que ele é grande. Que ele é grande, né? Muito bom, né? É, eu não sei. Caralho. Não podia ter falado, não vou ter nada a ver. Que cor é? Branca. Branca é... Ah, a casa é branca, tá? Então, a gente... Ah, aquela casa grande, é branca? Branca. Tem uma lista de branca. Galera, eu assim, ele deu várias dicas que eu não entendi, eu não peguei. Comenta aí se vocês sabem o que ele está falando. E esse cara fala mesmo? Eu moro no catete, eu tenho uma casa grande. Que cor que é? Cheio de lista branca. Vocês deduzem. Entendeu? Tá bom, tu não falou nome. Falei nome? Então, meu irmão, o cara que só fala é besteira do Flamengo. Aí vem criticar o Neymar numa parada aí que o Neymar fez, vem criticar o Gabigol. Tipo assim, o Gabigol, o Gabigol, pô, tem que ser exemplo de não sei o quê, de não sei o quê. E ele foi exemplo aonde, meu irmão? Ele foi exemplo de quê na carreira dele? Só fez mesmo? De coração mesmo? Vamos deixar esse cara falar, porque esse cara é... Ele mesmo fala as miras dele, e ele mesmo escorrega nela e enfim. Mas, cara, e sobre o que eu tinha perguntado pro Gabigol? Eu tô portando você mesmo pra tu... Porque eu sei que aonde tu pode chegar. Eu tô evitando. Porque essa parada aqui não vai ter porte, então eu não quero que ele fale alguma besteira aqui. Vai dar merda. Pra gente ou pra qualquer um pode ser até normal, mas vai ter sempre alguém que vai falar Ah, uma merda. Meu ídolo, meu ídolo, o cara que eu sonho, que eu sei tirar uma foto. Acabei de falar aqui, Adriano Imperador. É verdade pura. Adriano Imperador. Meu sonho. Eu vi, ó, eu vi o vídeo ontem, ele encontrou um cara, foi onde eu vou ter que, até no Instagram. Ele chorou, porque o cara tava chorando. Cara, ele falou, a gente tem um clube lá, a gente tem uma torcida Adriano Imperador. Por causa dele. Tem uma torcida, por sua causa. Ele começou a chorar do nada, mano. Ele chorando. Ele pegou lá na mão do cara, abraçou o cara. O cara continuou falando, relatando pra ele, né, que eles fundaram lá um time, uma torcida, em homenagem, tamanha paixão que eles têm pelo Adriano. E o Adriano ouvindo aí, olhava pra ele, ele pegava a época, sabe, ele chorava. É demais. É isso. É o meu sonho. É aquilo. Ele veio numa época que não tinha um poder financeiro tão grande, o Flamengo não tinha como montar um time, igual tem hoje, o Gabigol Arrasca. E mesmo assim, conseguiu ser ídolo, conquistou títulos. Pelo Flamengo em si, números de títulos, não tem tanta coisa. Mas é a determinação dele quando ele esteve em campo. É isso aí. É isso que conta, filho. E assim, cara, a essência dele tá ali na pele dele, não tem aquela de o dinheiro mudar, isso, aquilo. Ele quer ser feliz. Não importa. Acho que uma boa na caixa d'água, come churrasco de um tijolinho. Corta cabelo igual a gente. Você não é de comunidade, você é burguizinho. A gente quer de comunidade, corta cabelo sentado na calçada da rua. Caraca, o cara foi embora daqui para a comunidade. Ele falou, sentado na calçada, eu fui pra Fortaleza, chegou lá, encontrei lá o Adilho e o Angelinho. Meu irmão, os caras são exemplos de humildade. Ó, acabou ele de tirar foto com todo mundo ali, a gente estava indo para poder ir para o jogo, eles não tinham almoçado ainda, eles sentaram no chão, o cara trouxe a comida, pá, ele falou, pode ser um churrasco e arroz mesmo, tá tranquilo. Os dois sentaram no chão, lá conversando, comendo ali o arroz e a carne ali. Eu falei, que isso, o cara que tem um patamar que tem, então, é uma prateleira acima lá na história do Flamengo e muita gente nem sabe que um cara desse se porta dessa maneira. É humildade. Pra você ver, né? Eu, assim, sou suspeito para falar do Adilho também, porque eu gosto muito, não consegui acompanhar a carreira dele, porque, né, eu nasci em 80, em 81, sou da década de 80, mas não consegui... Cara, o meu de Zilgo, cara, eu encontrei o Zilgo a primeira vez. Pô, eu falei com ele uma vez no telefone, meu irmão, eu falei assim. O primo trabalhou no esporte interativo, né, cara? Trabalhou lá, meu primo foi jogador de futebol do salão, então ele dava entrevista lá. Então o Zilgo trabalhava lá também, junto com o Rivelino, naquele programa com o Rivelino. Eu fui lá conhecer o Zilgo, eu chorei, fiquei emocionado, né? Ele me deu até uma camisa, ele me deu esporro porque o Rivelino autografou primeiro. Isso é normal, isso é normal. Quem é que eu não te dar esporro? É porque eu deixei, porque o Rivelino pegou e autografou primeiro, que ele ia no banheiro e ele, qual é que tu deixou esse cara assinar aqui, você vai falar teu nome, é zoando, que não pode falar, que é bullying, né? Ele, pô, que é isso o galinho, pô, não sei o que e tal, sabe? Brincando e rindo. Muito maneiro, sabe? Um milhão. Agora você pode deixar ele falar? Não, cara, quem tem que falar são vocês. Tô só tentando aqui. Não, não. Não, não foi. Pô, sabe o quê? A nossa missão começou agora aqui. Isso aqui é combinado, tá? Ó, eu combinei com ele aqui. Caraca. Dá uma oportunidade pra ele, só tá marcando pra ele direto. Tá tipo assim, a gente combinou ali, Gabi, tu pega daquele lado, eu pego daqui. Eu dou uma raquetada daqui, ele dá outra de lá. Meu irmão, isso aqui não vale nada. Não vale nada. Primeiro e último programa eu vou bater em cima. Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui, me manda zap. Qual é? Vai fazer live pra jogo? Se quiser eu tô de bobeira. Nunca mais falei isso. Toma. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Rapaz, pra mim ele falou, cara, tem montão de gente me convidando pra live. Não, olha só. Não, pega a visão. Tá aqui, ó, tá aqui. Me já até mandaram o link, eu nem sei, aqui ó. Se liga, Ó, live hoje, alguém pode? Alguém quer? Eu falei que... Mano, um abraço aqui pra minha amiga Renatinha do Mengão, né? Parceira. Renatinha, em breve, em breve, ó. Renatinha me zoou muito no começo. E aí? Vai comer churrasco? Vai parar de comer churrasco? Não sei o quê? Me zoou muito no começo. Parceira nossa. Parceira nossa. Tá ligado que é Renatinha do Mengão, né? Renatinha do Mengão. Tá sempre divulgando o nosso trabalho, sempre elogiando, sabe? Uma pessoa que fecha com a gente. Faz a gente aí da galera do YouTube, do Instagram. Uma pessoa que fecha com a gente. Vai nos nossos eventos, aonde for, ela tá indo. É torcedora mesmo. É a parceira. Ela foi lá na Figueira, cara, em Duque de Caxias, perto de Magé, mano, foi um jogo nosso beneficente. Saiu de Jacaré Paguá. Pô, agora ela me surpreendeu até. Ela e o Marilu Delo Barba, né, cara? Também gente boa. Barba é parceiro também. Pô, Ir lá pra ver um evento que você tá? Pô, você vê o problema que eu tô com preenchido. Agora você, você é tão, eu vou te dar uma moralzinha. Você é tão insensível que você não pode sair da Inglaterra pra mim me ver. Deixa eu falar. Eu tô aqui fazendo o quê, pô. Eu falei... Eu falei... Ele arrasca tudo no Rio. Caô, caô, caosado. Ele que falava, vai voltar quando? Cara, quando eu voltar, te aviso. Ele que ficava me perturbando. Mentira. Eu falei ainda, pô, que ele ficava me zoando, né, ficava zoando ou não? Ficava, e aí, vai fazer live pra jogo? Tô de bobeira aqui. Eu falando, pô, cara, não vou fazer não. Aí, o que que ele falou ali? Ele mesmo confirmou. Nunca mais eu fiz isso. Nunca mais eu fiz isso. Fazia. Fazia o pior do dado. Qual o problema? Começo de carreira. Gastação. Querem ganhar seguidor, nem tem ninguém. gastação, mas a gente, a gente, a parceria, vai ficar ferrado. Eu ia até falar, fui. Fui, pim, 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 caraca, sincronia. Cara, mas é isso. Tem quase uma hora que a gente já tá aí. Queria pedir a galera primeiro, antes de eu puxar o próximo assunto não, só pra gente falar um pouquinho do time atual do Flamengo. Você viu como é a questão da situação, pedi pro cara até tirar uma foto da gente aqui na mesa pra depois puxar. Por favor, obrigado. Eu acho que ele já tirou ali. Ah, mas do meu celular. Exatamente, vamos lá fazer fotos aqui do programa ao vivo. Galera, tá ao vivo, tá rolando, pai. Ih, eu derrubo na pavacuau. É, mané. Pode respirar? Tamo junto. Então, rapaziada, é o seguinte. Mais uma vez, reforçando, pedindo a vocês pra sempre dar aquela moral, não esquecer de curtir o nosso vídeo aqui, o like é muito importante, só assim o YouTube entende que você tá gostando, curtindo o conteúdo. Compartilhar também, você que tá por acaso aí assistindo, caralho, pra boa nessa foto aí. E compartilhar, se inscrever no canal se você não for inscrito. E não se esqueçam também de seguir o Arrasca da Torcida. Ah, eu sempre falo Arrasca pela manhã. Não, não, ele tá certo, ele tá certo, porque eu troquei o Instagram, foi até o Artuzinho, né, pequeno Artuzinho do Papo Rubro Negro. É, qualquer hora dessa ele vai pintar por aqui, bravo. Pô, sou fã desse moleque, cara, sou fã, cara, ele é demais. Fala, fala, o moleque... Ele que deu a ideia. Ele, se botar ele pra falar assim, você vê quem é que tá falando, você acha que é um senhor. Exatamente. 30, 40 anos. É, ele mandou... Quando corta pra ele, tá lá ele com 12, 13 anos, fala. Caraca, mano. Domina o Flamengo como ninguém. Ele sabe de tudo, ele sabe de tudo. Aí foi lá e deu a ideia, pô, em vez de colocar Arrasca, coloca Arrasca e a outra da torcida. Que já pega ali. Aí entendeu? Aí falou, já pegou, aí coloquei Arrasca e a outra da torcida. Então... É, então, tá aqui na descrição pra facilitar, tá? Pra você não ficar na dúvida. Arrasca e a outra da torcida e Gabigol da torcida. E como eu falei, oficial, o bicho é brabo. É, porque que acontece? Muita gente entrevista, faz uma entrevista, vai lá e coloca Gabigol. Vai lá e bota. Gabigol. Acabou de falar comigo isso, aí que a Gabigol da torcida. Gabigol. Aí muita gente falou, pô, muda o Instagram no Instagram. Fui lá e botei, Gabigol. Aí fiquei um tempo com o Gabigol, mas na hora de dar o Instagram, Gabigol da torcida, porque já tava... Já fui lá, desde o início, já trabalhando aqui ali. E na camisa do nosso time de sósia, que também vi, tá Gabigol da torcida. Aí resolvi voltar de novo pra Gabigol da torcida, só que já criaram o Instagram como Gabigol da torcida. Aí tive que botar a Gabigol da torcida oficial. Não sei, até mandei mensagem, mas nem visualizou. Não é fã clube, não, às vezes é fã clube, mano. Mas aí ia botar a FC do lado. Se fosse fã clube, o certo, normal ia botar a FC. Tem alguns, tem alguns que colocaram lá, Gabigol da torcida, a FC, Gabigol do FC. Eu tenho um rascamento da torcida da FC, entendeu? E aí até, aproveitando que você falou isso aí, eu sei que muita gente deve estar se perguntando ali, por que o Gabigol não tá com a camisa do Flamengo? Por que tinha uns patrocínios ali e tal? Umas paradas assim que não era legal deixar aparecer nesse momento. Mas como aqui é um papo descontraído, é pra gente trocar ideia, tá apaisando, vamos dizer assim, né? Hoje ele tá apaisando. Tô estilo balada. Vou curtir um jogo daqui a pouco. Mas peraí, é isso daqui? Não é cassino não. Vai ficar tranquilo. Falou, curtiu o jogo. Deixa eu falar logo, a gente tá aqui na rua do Catete, tem um bingo aqui do lado, tem um bingo aqui do lado. Calma, ele tá se amarrando no meu tênis, mano. Aí ele tá amarrando... Vai amarrar um no outro. Vai amarrar um no outro. Cara, e esse vídeo, cara, que viralizou desse negócio aí, do... A gente, cara, a gente não tem por que não falar nisso, né? O Gabigol, enfim, tava de férias e tal, né? Deu um mole lá, foi comer alguma coisa no cassino lá. Porra tá de sacanagem. O cara me chega na parada lá e fala que não viu que era uma casa de jogo, falou pra pessoa que era restaurante. Cara, mas olha só, se eu sou advogado... Agora eu vou causar uma polêmica. Porque a fome é tampa, né? Eu vou causar uma polêmica aqui. Se eu sou advogado dele e você fala isso daí pra mim, ah, você entrou lá pra comer e não viu que era um cassino. Vem cá, você já entrou lá pra ter certeza que realmente você pode comer alguma coisa em algum lugar e ver que realmente não é um cassino? Você já entrou lá? Você não entrou. Eu tô fazendo o papel de defensor dele aqui agora. Mas enfim, isso não vem ao caso. Eu sei que o vídeo ficou mal engraçado, eu até comentei com você aí. Cara, o mais engraçado daquele vídeo foi o BH. Que o BH... Fez uma cara. Ele tá lá na maquininha, né, zoando, né? A gente sabe, galera, tudo isso faz parte da vida dos sócios, entendeu? É repercutindo... Explicando que aquela máquina não era máquina de coisas, era máquina de música. De música, dá pra ver no vídeo. Mas enfim, que a galera fica assim, ah, mas não é... O cara tá zoando, brincando com o momento, é o sócio e tal. Aí o Gabi do outro tá lá. O Gabi tá lá na máquina fingindo que tá jogando, não tava jogando. O BH. Toda... Ah, é muito natural, mano. Quando eu venho, eu vou falar, caraca, a tua atuação, ó. Pésima. E ele vê ele fala, polícia, aí ele falou, polícia. Polícia. P-U-L-I-C-A. Então aqui fica mais engraçado, é a péssima atuação. Mas aí é que chama atenção, mas foi maneiro. Cara, assim, é... Vamos puxar o papo aqui do time atual, né? Do Flamengo. No final do jogo tem a dancinha, a comemoração, aí. Um conto de fada... Caraca, eu saí de casa desando nessa parada. Vai ter, mano. Vai ter essa dancinha. Gabi do outro é como fazer a dancinha num conto de fada. Vou até botar aqui, né? Galo, viralizou. A gente vai fazer aquilo, levantar a calça até o peito. Epa, fica difícil eu levantar a minha, mano. Uma que a barriga não deixa, a outra que a calça é aquela arrochada. Não tem problema não, velho. Vai ter dancinha. Vai ter dancinha, cara. Vai ter dancinha, cara. Vai ter dancinha, cara. Vai ter dancinha, cara. Não vale nada, falou. Aí já manda um passinho aí. Não, mas para o conto de fada... Tá sem bunda e sem barriga. Aí vai. E um carpinteiro... A gente se encontra... Caraca. Para, 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 para. Para, para, para. Apaga, para, para. Apaga, para, para. É João Kreber? Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Que isso, amor. Tá muito o Tik Tok, hein. Pô, tem que ser, né, velho? Tem que ser, né? Cara, eu até perdi o fio da meada aqui. Conto de fada. Falando o que tu tava falando lá, o lance do Cassano, que ele foi lá comer, ele sabia que... Mas lá era o único lugar que tava aberto. Ele tava com fome, cara. Então, se lá tinha comida, então ele foi comer. Mas o Gabigol tem fome de jogo. É, então tem que ter a vida. É, assim, lembrando, só lembrando que a gente não tá aqui passando pano pro Gabigol, que a gente até tava começando antes. Porque a gente falou assim, pô, ele deu mole, ele não precisava ter ido lá. Mas, já que ele foi, a gente também não tem culpa. Não é. E, tipo, ele é ser humano, tem medo de errar. Quem nunca errou, né? Quem nunca errou. Se for ver isso aí, tem que ver aí, os ônibus tudo lotados. É, verdade. Muitas pessoas que tão passando necessidade, perto de onde eu moro, lá, que não tá podendo trabalhar. E aí, vai na praia, praia lotada. Mas, ô, ô, mudar de assunto. É, melhor mesmo. Eu vou começar a falar aqui, eu vou sentar o caroço. O que é isso? Vai sentar no caroço? Também. Ah, não, pera, eu botei embora. Meu Deus do céu. Não, eu vou falar aqui quem senta no caroço, hein. Tá legal aí? Eu vou falar aqui quem senta no caroço do céu, né. Estamos já indo pra... Não, eu tô bom não, não cabra o jogo aqui. Vai pro ar, isso aqui, hein. Ali não tem nada, não tem corte, não tem nada. Entendeu? Não tem corte não, ele tá falando besteira aí. Eu falei, a pegada... É terrível, vai agotar aí. Corta. Corta, pera. Pessoal, eu falei no início aqui, a pegada do podcast aqui, do Flá Podcast. Aproveita e se inscreva aí, divulga pra sua galera, pra sua rapaziada, a pegada é essa aqui, é um bate-papo descontraído. Meu irmão, a gente vai trazer aqui um torcedor que é conhecido no meio do Flamengo, um sósia, youtuber, tem uma galera maneira pra vir aí, jornalista, mas vai ser sempre assim, essa pegada. Caraca, Maria, aí, qual é, maluco? Contraído. Não tá bebendo, a galera sabe. Aí, tu sabia que ele gosta de sapo de agarrafo pra tirar o gás? Começa ele, comecei ele. Aqui, ele vai... Calma aí, eu não faço assim, não. Ele balança. Ah, ele é carinhoso com o negócio, ele balança. Cara, cara, balança. Filha da moeda. Cara, essa foi a participação do Arrascaeta, valeu, irmão. Boa dia. Porque não dá, não dá. Cara, o youtuber, ele não vai nem excluir o meu canal. Ele vai derrubar a plataforma do YouTube e falar assim... Mas você vai ter que editar algumas coisas. Duvido, não tem edição. Caraca. Caraca. Se tivesse produção, alguém de novo, eu podia botar em Zoom, Oxe, aí, câmera lenta e pá. Mas não tem. Só se fizer de novo. Tipo, eu perfeitei você e eles. Era a última. Eu aproveitei, eu fui no banheiro. Aí eu não lavei a mão. Ah, de novo. Essa manhã foi no banheiro e tal. Vamos ver se a cela agora vai errar. Caraca. Ah, que isso. Não, não. É eu que estou mirolha? Estão treinando isso em casa. É eu que estou mirolha? Estão treinando isso em casa. Só jogar para o Alck. Foi querer enfeitar. Não, tem direito a errar um. Tem direito a errar pelo menos um. Caraca, eu vou botar ele para a câmera liga, está na boca. Caraca, aí, que boca fecha. Teve coragem de mostrar? Eu mostrei a Juju com a mordida. Cara, eu vou morrer para a gente... Aí. Olha, mané, pegou o Juju com a minha aqui, só tem duas. Peguei, não. Tinha uma amassada aqui. Você deve ter metido o mãozão aí, Toma. Caiu no chão, cara? Ele come, ele come. Ainda bem que o chão do estúdio aqui é limpo. Eu vi um fim. Muito limpo. Aí, eu estou olhando aqui. Você estava falando ainda há pouco do Instagram, né? Tem vários perfis que acaba copiando o nome, fazendo ali. Eu lembrei de... Tem o Gabigol também. Lá, se eu não me engano, ele usa Gabigol da Favela, alguma coisa assim. Sabe quem é, né? Você é parceiro? Eu já troquei ideia com ele no Instagram. Ele... Teve um... Esses dias aí, ele fez umas postagens. O pessoal fica lá falando, não, porque o Gabigol da Favela surgiu primeiro. Mas, porque o Gabigol também jogava lá em São Paulo, né? Em Santos. E ele, como é de lá... Aí, ele... Eu estou vendo a foto aqui. Eu estou lembrando. Porque ele tem... A gente citou o negócio do vídeo, o negócio lá do jogo. O Gabigol cassino. Ele também fez uma zoação dele lá. Isso é normal. Faz parte, né? Ele tirou uma foto. Não sei se tu viu. Sentado aqui à mesa. Acho que três, quatro cartas de baralho, assim. É sem zoação. Só que tem muita gente que leva mais para o lado pejorativo e tal. Não entende que é uma brincadeira. Onde não pode fazer mais nada. É. É, a gente, ó. Olha só. A gente leva sorriso onde não tem alegria. Caraca. E aproveita e fala o que vocês foram fazer lá em Juiz de Fora, que a gente falou no início aqui. Não bota não, Mané. Não bota não. Dá copyright. Dá o quê? Dá strike. Mentira. O cara tem direito autoral na música. Tu bota aí. Mas tu sabe nem quem tá cantando. Cara, tu sabia que se você cantar, você aqui, sem botar aí, você cantar o YouTube... É sério? É, tô te falando. Meu Deus, eu tô começando o caramba. Então eu cantei, mas tem que contar. Eu espero que aquilo ali não dê. Na hora que a gente upa o vídeo, bota lá... Não, mas sério, eu sei o que eu tô falando. É muita frescurada, né? Cantar a música, cantarolar a música, ainda mais se botar isso daí. Cara, é muita frescurada. Eu espero que... Porque assim, tem ainda um período, uma quantidade ali que eles ainda deixam passar. Tipo, 3 segundos, 5 segundos, dependendo. Passar de 15 segundos, já sabe que é forte na hora. Aí você tem que ir lá, cortar o vídeo... O que eu falo? A gente tá vendo o mundo, daqui a pouco a gente vai poder nem falar. O YouTube é assim. Então, quem inventou parabéns tá rico. Cara, quem inventou parabéns pra o Rodal, por favor, você não pode cantar mais parabéns pra ninguém. Mas aí tem o lance de qual música tem os direitos autorais. O parabéns... E se o parabéns tiver? Eu acho que no YouTube não deve ter. E se você achar o dono do direito do cara que inventou parabéns, e aí? Eu acho que não tem. Tu sabia? Tá proibido de dar parabéns nas festas. Eu vou contar uma parada pra vocês, pra vocês verem como que é as coisas. Você inventa um meme. Uma parada, você tá zoando aqui, aí tu fez uma parada e ficou engraçada. Alguém viu aqui, cortou, virou meme. Você fez sem intenção, sem nada, não registrou nem nada. Aquilo toma uma proporção. Tem algumas pessoas, tem empresas que fazem isso. Te procura, porque sabe que você foi o autor. E fala assim... Ô Gabi, tu quer me vender esse cortezinho, esse memezinho aí? É um meme, eu te pago. Tanto, pô, dinheiro maneiro. Só que ele ganha muito mais. Por quê? Ele te comprou, é dele. Foi você que tava no vídeo, foi gravado com o teu celular, mas ele comprou. Todo mundo que reproduzia aquilo ali, principalmente no YouTube, em vídeo, de react, essas paradas, usa muito meme, ele vai lá e ganha. Por que eu não fiz o meme debaixo da mesa? Se tivesse patenteado, é meu, entendeu? Pra tu ver, tem empresas que trabalham com isso. Aí tu tem que ver registrar em cartório, essas paradas, né? Tem, tem. A pessoa compra o meme que... Você não tem noção que vale dinheiro, ele sabe que vale, ele chega até você, te oferece um bom dinheiro que na hora você... Pô, tá maneiro, mas ele vai fazer muito mais dinheiro. Porque ele sabe que o meme vai ser usado de diversas formas, principalmente na plataforma YouTube. Aí eles vão lá, pega. Quando a pessoa usou, tem como saber, ele vai lá, faz um comunicado e geralmente, um do jeito é, toda a renda daquele vídeo, você bota um meme seu de 15 segundos, o vídeo foi de uma hora. Deu um zilhão de visualizações. Por causa daqueles 15 segundos, todo o dinheiro que é arrecadado naquele vídeo vai pra pessoa. Ou então, tira o vídeo do ar e muitas das vezes até dá strike e ir acabando com o canal. Então, meu irmão, YouTube, pra quem não entende, meu irmão, não é essa coisa que vocês pensam de glamour, não. Mas vamos lá, vamos falar aqui, pra gente entrar na reta final aí. Flamengo foi campeão. Recente, né? Normal, normal. Já tô bolado, já tá 24 horas sem levantar uma taça. Tem 3, 4 dias sem levantar a taça, crise no... Crise no... Fora Rogério Senna. Fora Rogério Senna. Festa na favela. Festa na favela. Foi campeão, normal, em cima, cheiro verde, né? Não gostei da atuação do time, falou lá. Ah, mas... Ganhou, mas não gostei da atuação. Tu assistiu o jogo aonde? Essa final, pra quem não tá ligado, a gente tá falando da final da Supercopa do Brasil, o Flamengo e o Palmeiras, o Flamengo ganhou nos pênaltis, o Guilherme é o meu irmão, o time quase me mata. Irmão, quando o Vitinho, o Michel foi bater o cara, eu fiquei maluco. Eu tava em Padre Miguel, assistindo o jogo, foi no churrasco de porco lá, tinha uns... Não tem nada de mais, churrasco de porco, é normal. Fomos lá no churrasco lá. Fomos convidados para um evento, tipo assim, caraca, né? Chegou lá. Era só ele, mas duas pessoas da família. É, o Arrasco tava lá bebendo, pra caraca. Hum, não te cheiro, só tava bebendo, pô. Churrasco de porco, então não tem bebido. Aí tava no churrasco vendo o jogo lá, que jogo eletrizante. Quem não infartou agora, pode ficar tranquilo. Eu falei a mesma coisa, eu falei, meu coração já passou no teste. Nada mais vai... Não foi nada do que o Flamengo, de repente. Eu comecei a tremer, cara. Eu fiquei tremendo, Fê. Quando o Palmeiras abriu o placar de dois gols de vantagem no pênalti, eu falei, caraca, será que ele vai conseguir pegar dois? Não tá, porque teve uma hora que tava... O Flamengo tinha feito o primeiro, se eu não me engano, o primeiro gol, e os dois seguintes perdeu. Primeiro quem bateu foi o Arrasco, então ele empatou a série, um a um. Aí depois perdeu. O Palmeiras tinha feito a sequência dele de três. Ou seja, se o Palmeiras fizesse o quarto... Já era. Já era. Ali... Seja sincero, ali tu olhou e pensou, já era? Sim, aí não, aí depois ainda veio, depois o outro pênalti que os dois jogadores perderam, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Quando o Diego pegou, eu falei, é, pá, campeão, campeão. Até pouco, ih, caraca, tem mais. Tem mais. Vem aquele... Vem aquele... Caraca. Vem aquele pênalti horrível, pelo amor de Deus. Ah, o pênalti bateu. É pênalti, infelizmente, é. Não, pera, é. O jeito que ele bateu não é loteria, não. Não é loteria, cara. Não, não tem jeito. Não, a maneira como bateu não é loteria. O Mateusinho bateu mal, mas bateu mais forte. E o Bepi chutou a grama, cara. Critica... Mas é mesmo, tem que ser crida. Vou falar o quê? Gerson não jogou nada nesse jogo. Não, não jogou. Jogou nada. Gerson não deu me engano. Arão tava mal. Rodrigo, Caio também. O Rodrigo também tava mal, mas o principal que eu critiquei foi o Gerson e o Everton. Rodrigo, Caio também, um pênalti infantil. Era só cercar o jogador ali. Arão, mal. Acabou. Quem tava bem ali? Ah, eu tava no meu... Era o Diego. O Diego jogou muito. O Diego jogou muito. O Diego Alves jogou, o Arrasca jogou. Pô, foi o craque do jogo. O outro que jogou bem foi o Isla. Felipe Luiz jogou o Pacaro. Pra mim, merecia ser o craque do jogo. O melhor pra mim. O craque do jogo, pra mim, merecia ser o Felipe Luiz. Entendeu? Olha, velho. Felipe Luiz, pra mim, foi o craque do jogo. Não foi o Arrasca. Tá? Não foi. Então, é... Eu também... Felipe Luiz, pra mim... Só acho que não deram o craque do jogo pra ele, porque ele perdeu o pênalti. Na disputa de pênalti. Pra mim, foi o melhor encanto. Então, pra mim, muitos ali se esconderam. Eu fiquei feliz também do Flamengo ser campeão. Até pra esse peso. Eu não caí no Rodrigo Caio. Eu falei lá. Eu tava no Instagram, na minha live. Falei na hora. Infantil. Foi pênalti sim. Antes mesmo, o pessoal falava... Ah, não, consultar o Arrasca. Foi pênalti. Botou a mão na Galicia, sabe que vai dar pênalti. Infantil. Ele puxou uma vez antes fora da área. Não, foi. E depois de novo dentro da área. Apesar de que é muito o instinto ali do marcador. Mas ele tem que ter um pouco mais de cuidado. Tá parado há muito tempo nessa risca. Não tira o mérito do jogador que ele é. E eu acho que tu... Meu irmão, se você pegar o que foi escrito ali naquele jogo ali. Ele bateu o último pênalti. O pênalti que deu o título ao Flamengo. Tudo virou ali meio que uma história. Ele faz o pênalti no jogo rolando. Bola rolando. E aí o Flamengo sofre o empate. O Flamengo jogou mal pra caramba o segundo tempo. Vai pros pênaltis. Aquela adrenalina. Tava dois gols de diferença. O Flamengo poderia já ter perdido o título ali já na quarta cobrança do Palmeiras. As coisas começam a virar muito... Outra coisa. O Flamengo jogou mal porque o Rogério Senna não sabe mexer. Mexe mal pra caramba. Entendeu? Mas ele não sabe mexer. E o Diego Monstro Alves. Não. O Diego... Brincadeira. O Diego e o Diego Riba jogaram. Eu não gosto do Diego Riba de futebol dele. Aí jogou pra caramba. Pô, mas tu falou que não gosta do Diego por causa do Diego, né? Não. Por causa do Sozer? Nada a ver. Eu sempre falo que é amigão dele na frente dele e por trás tu não gosta. Não, mas é chave pra galera. É zoeira. Mas o Diego é... Joga igual. Murrinha. Fica girando dentro de campo. Vários cortes, cara. É... Não gosta... A Rasca não gosta do Diego. Já tá tudo aqui, ó. E aí a galera entrando... Diego, você é um gira-gira igual o teu Sozer. Você fica rodando, rodando, rodando. Tá medindo? Tipo assim... Não joga igual? O Diego... É de gol, broca. Eu já vi ele, Diego. Não, o Diego joga, roda, roda e toca pra trás. O Gerson, Sozer, também joga igualzinho. O Gerson protegendo. É igualzinho. E o Felipe Luiz joga na lateral esquerda também e joga igualzinho, cara. Até o jeito de correr. Até o jeito de correr. Dente. Dente. Só faltou a ponta bancária, então. Não, joga. Joga ali. Cara, mas e aí na hora dos pênaltis, você, como ficou a tua reação lá? Desesperado. Não, segundo pênaltis, perdido aquele pênaltis do Palmeiras que ele ia, depois, mas eu falei, joga. Aí ativou o cagueti que ele tem acelerados. Já tem o cagueti. Ele começa a tortar de lá. Aí é só pular do direito. Aí ele fez por dois. Eu fiquei assim. Desesperado, dobrado. Irmão, mas deu certo. Ajoelhei no chão, fiz assim. Ele, porra, tá joelhando pra quê? Pum, o cara foi e perdeu. Onde? É, do todos os jogos. Ah, do Palmeiras. Palmeiras, todos os pênaltis já ajoelhei. Deu certo, graças a Deus. Quase me fartei. Mas não mereceu ganhar. Aí, vou te falar. Na hora do último pênalti, que o Rodrigo Caio bateu, fez o gol, já tava assim. Eu tinha uma live pra fazer no meu canal, pós-jogo. Marquei com a galera, falei, vou fazer o pós-jogo. Tô confiante que a gente vai ser campeão. Fazer uma live aqui pra gente, né? Trocar ideia, comemorar. Mas eu não consegui. Falei pra galera, não vou fazer a live. Não aguento, não estou em condição. Não tem emoção. Porque eu tava, coração acelerado a mil. Meu irmão, foi que jogaço. Assim, não foi o roteiro que a gente... Não, eu botei um placar ali, 4x1. Quero que a gente... Mas é o que eu falei. O final, o título é nosso, é o que importa. Eu não quero sofrer, mas foi sofrido fazer o quê? O Flamengo é isso, irmão. Se não for sofrido, não é Flamengo. É essa frase já tem internizado. Sim, mas é uma coisa que vem começar a ser revista, cara. Não é chegar toda a final e jogar desse jeito. Foi igual contra o River no primeiro jogo. No meu tempo. Fogamos mal pra caramba. Entramos mal. Entendeu? Eu acho que o Rios tomou uns 2, 3 gols ali no primeiro tempo contra o River. Ia acabar, ia perder. Poderia ter acontecido com o Palmeiras. É tudo desligado. Mas o Gabi acabou de falar, se não for sofrido, não é Flamengo. Sim. Se não for os 43 do Pet, não é Flamengo. Se não for o River, a gente virar no finalzinho ali, não é Flamengo. E assim vai, irmão. A história do Flamengo. Pode evitar, né? Sim, mas o bom é que a história tá sempre ali pregando a peça. Evitar que nem a gente evitou em 2019. Fui campeão com 10 rodadas de antecedência. Ali foi, ali foi brabo. Porra, esse ano agora. Pô, vamos fazer igual 2019. Eu sei que é difícil, mas tentar abrir o máximo. Em vez de ficar deixando, perdendo o jogo burro que nem a gente perdeu ano passado. A Fortaleza, Ceará, entendeu? Eu queria comentar esse gancho, porque eu ia entrar exatamente nesse assunto aí. 2021, começando pra gente aí. Você mesmo, esquece o lado sósia, torcedor, tua expectativa assim pro Flamengo. O Flamengo vai disputar a Copa do Brasil, liberta. Eu acho que o Flamengo pega liberta o brasileiro. Pega. Se quiser, pega uma Copa do Brasil, porque tem nenhum pra isso. Infelizmente, o Rogério Senna mandou jogadores embora que não eram pra ter mandado. Como é que pode me mandar o Natan embora e deixar o Léo Pereira? Pera aí. Sabe? Como é que vai me mandar? Mas aí você tá falando com o lado paixão, torcedor. Não, não tô com o lado torcedor. Porque tem o lado financeiro também do clube. Sim, mas o Léo Pereira também podia vender ele. Então, mas aí o que eu te falo. Segundo o que eu sei em relação a informações da venda do Natan, o Natan foi vendido porque o Bragantino, o Red Bull, queria ele e o outro. Não tinha proposta pro Léo. Aquilo que fala de proposta no início do ano, duas propostas para o Léo Pereira em janeiro, não era o valor que o Flamengo deveria aceitar e o que eu fiquei sabendo foi isso. O valor em si, o Flamengo estaria perdendo, tomando prejuízo, que comprou o jogador por um valor e vendeu muito abaixo. Nesse momento que chega uma proposta para o Natan, o Flamengo poderia muito bem negociar o Léo Pereira, só que não tinha proposta pro Léo Pereira. Uma coisa é eu querer, igual a torcida fala, manda o Vitinho embora, manda o Michel embora. Como você vai mandar embora se não tem ninguém para levar ele embora? Tem, tem, mas não que pague aquilo que o Flamengo entende que é o suficiente para não ficar no prejuízo. Exatamente, estou falando pela minha maneira de pensar racional e pelas informações também que a gente acaba tendo acesso. Então a questão é essa. Tem um monte de torcedor pedindo para mandar o Vitinho embora, isso você sabe que não é de hoje. Ah, manda o Vitinho embora, manda o Michel embora. E aí, mas tu manda embora sim? E tu investiu milhões e manda embora? Agora vamos lá, eu gosto de ser o entrevistador, né? Vamos fazer uma pergunta aqui para nosso amigo Erivelton, pilhado. Qual foi a sensação de ver Vitinho e Michel caminhando para o bater o pé no Palmeira? Responde para a gente com gentileza. Quando tu viu aquelas duas iam ocorrendo no game do meu? Eu ia fazer a mesma pergunta para você quando a gente entrou no assunto dos pênaltis. Só que eu vou falar uma coisa para você. Eu, assim, eu sabia que a gente ainda tinha capacidade de virar ali quando o Palmeira já abriu ali aquela vantagem e tal. Enfim, o Diego Alves entrou em cena, né? Fez aquela cera ali que é totalmente válida na minha visão. Conseguiu desconcentrar o jogador, perdeu e foi aquela sequência toda. Ali eu tinha um pouquinho de esperança, mas eu sabia que estava quase na bacia das almas. Mas quando eu vi o Michel, eu não falo nem do Vitinho. Quando eu vi aquela imagem, eu tenho a imagem perfeita aqui na minha mente. O Vitinho, o Michel caminhando para a bola. E eu falei, lá em casa eu estava, minha esposa assistindo, eu falei assim, ele encerrou a carreira dele no Flamengo, não perde, que se você perder, você encerrou a sua carreira no Flamengo e no futebol. Aí tu vai ver quem é a aglomeração no aeroporto para te pegar, manhã. Quis o destino e Deus também, até porque a gente não torce para o mal do jogador, a gente quer o bem do jogador e do nosso clube. Mas seria muito ruim se acontecesse aquilo, mas eu pensei que iria perder. Eu também. Confesso que eu pensei. Acho que... Se você pega a imagem direito, tu vê que ele bateu o pé nos colos fechados. 5% da torcida do Flamengo, nem 100% é... Elivel, se tu pega a imagem dele batendo a imagem de frente, ele bateu o colo fechado, manhã. Glória a Deus por isso. Se ele bate o olho aberto, ele vai isolar, mas sério mesmo. Glória a Deus que ele fez o olho e acertou o gol. Irmão, na hora que ele bateu na bola, ele fecha o olho. Tipo assim, ah, que seja o que Deus quiser, vai. Ainda bem que ele teve esse pensamento. A pessoa se ele vai, eu vou ver onde o goleiro vai cair, bate errado e treme. Irmão, e no dia do jogo a gente estava com o sósia do Vitinho. Se o Vitinho perdeu, ele perdeu, acho que bangu inteiro, passei esse inteiro. Passar o carro, né? Padre Miguel, a gente teria a ventanha de maluco. Teve um comentário numa das postagens que eu fiz no Instagram. Bem assim, eu odeio tanto o Vitinho que se eu passar pelo sósia, eu bato nele. Calma, maluco. A gente foi pro Buxista, com o Cartolouco, no dia do jogo, e eu queria matar. Eles tinham um maluco lá, que o maluco estava aí. Começou a vacilação. Porra, só que eu vou te pegar, irmão. Aí, irmão, merda. Ele esqueceu que tem caralho ali, era o sósia, né? Não, irmão, o maluco assistiu. Aí, agora, que chove a camisa, marrou na cabeça. Aí, o Cartolouco, entrando com essa coisa, o Negão Pelouco, o país falou, 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 o país falou. Aí, o Cartolouco tentou até... Rapazeguar, rapazeguar. Que? Fechou um ventinho pra levar ele lá e ele, tira de conta. Vou matar ele! Caramba, aí foi muito engraçado. O cara leva pro coração. Não, o cara levou pro coração, maluco. O cara queria bater nele. Tipo assim, geral começou a gritar, eee, Vitinho? Aquela hora que ele perdeu o gol com o do Hazy. Aí, depois, ele queria matar o Aron. Aí, o Aron a gente teve que tirar ele das braças. Quando perdeu o pênalti. Caraca, que doida São coisas, situação Que muitas pessoas não sabem Até por isso a gente tá fazendo Esse podcast aqui, porque é história Coisas que não passam pela cabeça A gente sabe, às vezes até a gente Falando dos outros Ver o jogador, tipo o Vitinho Perdeu aquele pênalti, ah, você encontra ele na rua Eu xingo ele todinho Mas não sabe que o Sozia também Não, aí a gente tem um protesto De frente ao Portão 2, para a Cana Porque o Flamengo perdeu Aí vai eu passar em frente Portão 2 O Arão abre o vidro Abri o vidro, quando Tava lá uns torcedores O cara olhou Aí eu fui acelerar O carro começou a embolar Cara, eu preciso se o carro falha Ali, irmão A gente tinha apanhado A gente tinha tomado muita porrada O Arão falou que o cabelo dele Ficou Já é, ficou mais ainda, maluco Impressionante Caraca, que doideira Mas é, a gente passa por causa da situação A gente tinha confundido Até na hora de entrar dentro do ônibus Pô, é maneiro Entendeu? É, muito maneiro É, só que aí, galera Isso aí é tudo uma brincadeira É, fomos até criticados Por algumas pessoas Quando a gente entrou no ônibus Eu até falei Erramos E uma parte Porque o motorista é em risco Mas só que quem? Qual o torcedor do Flamengo Que não teve vontade de entrar no ônibus do Mengão Até mesmo no Ninho do Urubu Ali a gente agiu com o coração Não agiu com a cabeça Foi uma brincadeira Foi sem maldade, cara Foi sem maldade A gente não teve intenção de prejudicar ninguém Tipo assim Não Pô, eu ouvi falar Que a gente quer prejudicar o Flamengo Pelo contrário A gente quer mais Flamengo do que qualquer um Para a gente estar fazendo isso que a gente faz A gente tem que ser muito Flamengo Os jogadores Eles passam Eles passam Deixa na sua história Passam Mas o Flamengo está aqui, ó Sempre Docedor Pô, foi maneiro Mas foi maneiro Foi maneiro Sim, foi maneiro Até o canal de televisão Até o canal de televisão Passou a gente Os caras até comentaram Nossa, muito bacana isso Muito legal Sabe, elogiando a gente, cara A maioria do pessoal A maioria dos A maioria dos Vamos falar Quase 100% A televisão está sempre elogiando Porque sabe que Meu irmão, você tem sua vida Você também tem seu trabalho Exatamente Exatamente Não, no momento eu estou sem trabalho Se quiser, aí, porra Entra em contato aí no meu Instagram Sério, meu Estou precisando de trabalho Estou morando parado aí Por causa dessa pandemia Tá Pinto Pinto apartamento Faço construção O que for Trabalho como bombeiro Então, por favor Trabalho com o corpo É, porque ele mexe com obra Eu mexo com obra Com pintura e tal Entendeu Depois eu passo o meu Pix aí E tal O valor do meu corpo Corta pra cá Corta pra cá Corta a parte 18 Meu amigo Corta a parte 18 Pelo amor de Deus Caraca, consegui Estou desde o começo do podcast Pra fechar Conseguei Tinha que ter aquelas palmas falsas no fundo Tinha que ter aquelas palmas maneirinhas Não, só está um A Tem que ser um eco maneiro Tipo, assim, um aplauso maneiro Não bate Não bate Ensinou o outro Que está gravando lá Vai reclamar Aí você pega Cara, aí você pega o silêncio Para o estúdio Aí o cidadão Que estava reclamando É que vai fazer a mesma coisa Que eu estou fazendo lá Aí quando eu for gravar De novo aqui agora Vou ter que gravar com a camisa do Flamengo Lá Aí o que vai acontecer? Vamos até agilizar Porque senão daqui a pouco O Thiago vai ficar bolado Aí ele vai falar assim Salve, salve galera Aqui quem está falando É o lugar do gol da torcida Eu vou gravar os erros de gravação E vou botar aí para você E aí você vai ver que maneiro Cara Só falar uma coisa tipo assim Muita gente Quando ela não diz Pô, vocês têm que fazer mais vídeo Vídeo engraçado Hoje O mundo está precisando disso Eu preciso não sorrir mais Abraçar mais Aliás, abraçar não está podendo Não fala não Abraçar modo de falar Abraçar assim Abraçar um carinho Não, sim, sim Abraçar no sentido figural Com o próximo vídeo Não fala isso aí não Não fala isso aí não Não fala isso aí não Não, eu só adoro Não, peraí Deixa eu falar Não é nem falar Eu estou pedindo Não faça Não, não vou falar Só estou perguntando Qual o próximo vídeo Que a gente pode fazer Para viralizar Ficar maneiro Deixa a galera comentar Que é melhor A galera que está assistindo Deixa aí Eu vou pegar os comentários E vou mandar para eles Que tipo de vídeo Vocês querem que a gente faça Meu irmão Sabe aquilo que O que eu Rápido Ele nos chamou o Arão Para vir aqui Fala pelas ideias do Arão O Arão ia rolar Aqui em cima da mesa Ele ia deitar Quebrar tudo O Arão é Você está falando De mim, filho Tu não viu o Arão ainda Porra do Arão Puta merda A gente foi dar entrevista Com a emissora aí Aí o repórter vai procurar o Arão E eu também estava procurando Estava lá no poqueiro Ele subiu sem escada no poqueiro, cara É muito doido Aí foi perguntar para o Rodinei Qual é o seu nome? Rodinei Rodinei Não, seu nome verdadeiro Rodinei Eu esqueci Eu esqueci Rodinei esqueceu o nome Eu esqueci o próprio nome Cara, os Sozzi são muito engraçados Então já que vocês falaram Está virando novidade aí Rodinei? Sozzi do Rodinei? Sozzi do Rodinei Já tem já Já está com a gente aí Descoberto pelo Rafa Mello, né? Nosso parceiro Rafa Mello Rafael Rafael em breve vai estar aqui Estava lá no nosso evento Estava lá no nosso evento Beneficente e Paciência Ele é um dos melhores Que tem aí Agradecer o Rafa Tudo que ele faz pela gente, né, cara Que ele faz com carinho Ele sai de onde ele está Para ir no nosso evento De ação social O cara é sensacional É meu conselheiro, ele, mano Eu estou conselheiro, ele é um grunzo? Gente, que lindo E eu também, também Outro cara que, porra Foi lá na mão, boa vontade Chegou com os equipamentos lá Para filmar Para narrar nosso jogo O Mauro Santana também Mauro, outro fechamento aí A gente sempre se esbarra aí Nos bastidores O Guilherme também O Guilherme, o Guilherme O Guilherme sempre está no nosso evento Em breve toda essa galera Que a gente está falando aqui Vai ter no seu devido tempo Que cada um Petit, Fala Paródia Petit, parceirão também E você que não está seguindo aí Segue lá a nova página Do Fala Paródia Que eles foram hackeados Então eles estão pedindo essa ajuda aí Para a gente Está infelizmente Uma pessoa foi lá e roubou o trabalho dos caras Então segue lá a nova página Eu passei por isso Sei o quanto é dolorido Sei o quanto é doido Você perdeu um Instagram É, fizeram com o do Vitinho Também da torcida agora Vitinho da torcida 11 Também, lembrar aqui do Aníbal Será que hackearam mesmo? Hackearam e botaram Não Botaram outra coisa Botaram outra coisa Na página dele Hackearam 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 Do Petit também Não, a gente continua aqui A gente já vai encerrar já Mas está tranquilo Aqui acabou então A resenha está tão boa Que não dá nem vontade de ir embora Então é isso Cara, eu vou fazer o seguinte O papo está bom A resenha está boa Eu estava olhando para lá Já acabou Tem que olhar para aqui É, é o seguinte Esse papo Esse podcast aqui Foi mesmo Estreia O cara está levando Uma parada para casa Eu estou guardando A gente vai marcar Claro que essa questão Dessa doença aí As coisas tem que ser feitas Tudo com muita cautela Cuidado Em breve Mais para frente Podem ficar ligados A gente vai trazer Um separado do outro Para a gente falar um pouco mais Para a galera saber Como foi Você é cria da onde? Começou a torcer para o Flamengo Como? Todo aquele papo Eles vão voltar aqui Para a gente trocar uma ideia Fazer essa resenha E foi maneiro para caramba Cara Te agradeço mesmo de coração Estamos juntos Não esqueçam Ainda está rolando aqui Eu olho mas esqueço Não esqueçam de seguir lá Gabigol da torcida Oficial é tudo junto Tem underline Gabigol da torcida Oficial Está na descrição Como eu falei Sabe o fechamento? Que é parceira É de zoa Mas é fechamento É irmão Desde o começo Me ajudando aí também Ele e o Marquinhos também Caninha no canal A galera fala Que a galera do Youtube Não é unida É do Instagram também É todo mundo unido Um ajudando o outro Flamenguista unido Vocês que tem inveja É outra frase Que eu guardo sempre Eu roubei ela De um amigo Custódio Que tem um canal Grande aí no Youtube Mas eu roubei ela pra mim Custódio é o Marcos Braz Mano É igualzinho O Dudu Nobre Tá Dudu Nobre um pouquinho Tipo assim Gabigol do Quase que eu falei É Dudu Nobre Ele falou Ele falou Mas você falou Você completou O Custódio É a frase dele Mas que eu uso também Flamenguista Prestigia Flamenguista Por isso Deixa o like no canal Se inscreva Ative as notificações É isso Rapaziada É isso Grande abraço a todos Fiquem ligados Não se esqueçam De se inscrever No canal principal Do Flamenguista Podcast Tá na descrição Dá uma moral aí E é isso Até qualquer hora Se nos organizarmos Podemos tudo Se nos organizarmos Podemos tudo Vamos que é bom Papá Esquece Valeu galera Tamo junto Alperagem 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 Tem que botar Tem que botar Direitos ao peraix Alperagem Mas que eu venho Não vou te botar Agora Alperagem